Senhoras e senhores, bom dia. Nos termos do Regimento Interno do Poder Legislativo catarinense, estamos dando início a esta audiência pública, convocada pelo excelentíssimo senhor presidente da Comissão Mista, constituída pelo Avo da Presidência nº 040, de 21 de julho de 2021, que tem como objetivo propor a revisão do Código Estadual do Meio Ambiente catarinense, Lei nº 14.675, de 2009, da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado estadual Valdir Cobalquini. Esta audiência tem por objetivo apresentar para a sociedade civil as propostas de revisão do Código Ambiental catarinense, encaminhadas à Comissão Mista pelas entidades e órgãos do governo, assim como ouvir as demais instituições que são afetadas pelo tema para que possamos adequar a legislação ambiental catarinense aos tempos atuais. Além de Chapecó, as audiências acontecerão nos municípios de Concórdia, Rio das Antas, Lages, Rio do Sul, Joinville, Isara e Florianópolis. Convidamos para compor a mesa as seguintes autoridades. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão Mista e vice-presidente da Comissão de Turismo e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado estadual Valdir Cobalquini. Excelentíssimo senhor, membro da Comissão de Turismo e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina e membro da Comissão Mista, deputado estadual Fabiano da Luz. excelentíssimo senhor, vice-presidente do vice-prefeito do município de Chapecó, Itamar Anioleto. Excelentíssimo senhor, vice-presidente da Federação da Indústria de Santa Catarina, Valdemar Schmitz. senhor, vice-presidente da Federação da Agricultura do Estado de Santa Catarina, FAESC, Enori Barbieri. Senhora diretora executiva da Federação Catarinense de Municípios, FECAM, Cici Blint. Convidamos para fazer parte da mesa o deputado Valdir Colato, com gentileza. Citamos e agradecemos a presença das seguintes autoridades. Senhor presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de São Miguel do Oeste, Adair José Teixeira. Excelentíssimo senhor, vice-prefeito do município de São José do Cedro, Elmar Hentz. Excelentíssimo senhor, vice-presidente do município de Palmitos, Cristiano Ropp. Senhor vereador do município de São João do Oeste, Roque Blume. Senhora vereadora do município de São João do Oeste, Celí Maria Ró. Senhor assessor parlamentar, Germano Gris Neto, neste ato representando o excelentíssimo senhor deputado estadual, Nazareno Martins. Excelentíssimo senhor secretário de Agricultura do município de Coronel Freitas, Francisco Chemim. Senhor presidente da Cooperativa de Trabalho e Serviços Profissionais, Ademar Correa. Senhor engenheiro agrônomo de Chapecó, Valdir Colato. Está na mesa. Senhor vice-presidente regional da Federação da Agricultura do Estado de Santa Catarina, Ricardo Lunardi. Senhor consultor legislativo da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, Armando Agostini. Excelentíssimo senhor procurador do Estado de Santa Catarina, Gabriel Ribeiro. Senhor analista técnico do Instituto de Meio Ambiente de Santa Catarina, IMA Alessandro Antonioli. Excelentíssimo senhor secretário de Desenvolvimento Urbano do município de São Lourenço do Oeste, Guilherme Negri. Senhor presidente do Sindicato da Agricultura Familiar de Iporã do Oeste, Canísio Rainer. Senhor vereador do município de Iporã do Oeste, Michel Nedel Barthes. Senhor vereador do município de Iporã do Oeste, Adriano Klein. Senhor diretor de Meio Ambiente e Licenciamento Ambiental da Prefeitura de Chapecó, Marc Ghegel. Excelentíssimo senhor prefeito do município de Barra Bonita, Agnaldo Derez. Senhor presidente do Sindicato do Produtor Rural de Chapecó, Luiz Carlos Travi. Senhor assistente técnico do Sindicato dos Produtores de Itapiranga, Sérgio Rás. Senhor engenheiro agrônomo da Prefeitura Municipal de Campoerê, José Edson Baú. Senhor assessor parlamentar Genésio Colli, neste ato representando o excelentíssimo senhor deputado estadual, Rodrigo Minotu. Excelentíssimo senhor vice-prefeito do município de Saudades, Marcos Ross. Senhor assessor parlamentar, Silvano Sangux. Excelentíssimo senhor prefeito municipal de Barra Bonita. Eu acho que eu já citei Agnaldo Derez. Senhor analista ambiental do Instituto de Meio Ambiente do Estado de São Miguel do Oeste, Edgar Dittmar. Senhor extensionista local da gerência regional da EPAGRE, Jorge de Matos Casaca. Excelentíssimo senhor prefeito do município de Faxinal dos Guedes e presidente da Associação dos Municípios do Alto Irani, Amai, Gilberto Lázari. Senhor coordenador regional do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, Ima Diogo Faer. Senhor Alcides Zigglioli, vice-presidente da Associação de Amigos de Chapecó. Excelentíssimo senhor secretário da Agricultura e Meio Ambiente do município de Chaxim, neste ato representando o excelentíssimo senhor prefeito do município de Chaxim, Edilson Antônio Foley. Senhor assessor parlamentar, Márcio Peliza, neste ato representando o senhor vereador André Kowalski do município de Chapecó. Senhor primeiro vice-presidente da Associação Catarinense de Imprensa, Marcos Antônio Bedim. Senhor assessor parlamentar, Idamar Paulo Zambon. Excelentíssimo senhor secretário da Agricultura do município de Iporando Oeste, Rafael Rodrigo Rainer. Senhor primeiro vice-presidente da cooperativa agroindustrial Alfa, Clades Jorge Furlaneto. Senhor vereador do município de Iporando Oeste, Paulo Sérgio Marques. Excelentíssimo senhor secretário de administração do município de Bom Jesus do Oeste, Sidney Luiz Valker. Excelentíssimo senhor secretário da Agricultura do município de Bom Jesus do Oeste, Vilmar Senhor. Senhor coordenador de projetos da Vacaro Empreendimentos, Michel Alberti. Neste ato representando o presidente da Vacaro Empreendimentos, Márcio Vacaro. Excelentíssimo senhor prefeito do município de Sul Brasil, Maurílio Ostroski. Excelentíssimo senhor prefeito de Águas Frias, Luiz José Daga. Senhor presidente do sindicato rural de Seara, Valdemar Zaluc. Senhor secretário da Agricultura do município de Anchieta, Rafael Ferreira. Senhor chefe de gabinete, Eduardo Varga. Neste ato representando o senhor prefeito do município de Marema, Maurí Dalbelo. Senhor presidente da cooperativa regional Auro e Verde, Cláudio Post. Este cerimonial convida o excelentíssimo senhor presidente da Comissão Mixta, constituída pelo ato da presidência número 040, de 21 de julho de 2021, da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado estadual Valdir Cobalchini, para a abertura oficial e a presidência dos trabalhos. Uma ótima audiência a todos. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia a todos. Tiro a máscara aqui para facilitar o entendimento, mas quero desejar boas-vindas a todos os amigos que vêm do nosso oeste de Santa Catarina. Estava falando com o nosso vice-prefeito Itamar, Anoleto, de Chapecó. Sim, foi proposital. Começar pelo oeste e sendo Chapecó a capital do oeste de Santa Catarina, capital do agronegócio do nosso estado. Foi de caso pensado. Eu quero aqui, brevemente, além de cumprimentar os amigos da mesa, Nourinho Barbeire, vice-presidente da FAESC, vice-prefeito de Chapecó, Itamar Anoleto, Valdemar Schmidt, nosso vice-presidente da FIESC para a região oeste. Agradecer imensamente as entidades que nos subsidiaram, pois nós vamos falar sobre isso, vamos apresentar rapidamente para entenderem o trabalho que nós estamos fazendo. Já começou há cerca de 60 dias quando nós instituímos essa comissão, integrada pelo deputado Fabiano da Luz, pela Comissão do Meio Ambiente. Eu também sou da Comissão do Meio Ambiente, da Comissão de Justiça, fui o autor do requerimento aprovado pelo plenário da Assembleia, cumprimos todas as formalidades. Os membros foram eleitos pelas suas respectivas comissões. Nós temos como vice-presidente o deputado Zé Milton Sheffer, que é presidente da Comissão de Agricultura da Assembleia, também é o líder do governo da Assembleia. Como relator, nós temos o deputado Milton Mobus, que é o presidente da Comissão de Justiça da Assembleia, e ainda integra o deputado Moacir Sopelsa, também muito conhecido, identificado com agricultura, com agronegócio, foi secretário de Agricultura do nosso Estado, integra também a Comissão de Agricultura e a CCJ, e será o presidente da Assembleia a partir de fevereiro do ano que vem. Então, é uma comissão muito representativa. Eu quero aqui cumprimentar o meu amigo Valdir Colato, fico imensamente feliz pela tua presença aqui, Colato. Visitei o Colato há duas semanas, três semanas, já tem alguma coisa do Colato naquilo que nós vamos apresentar através da FAESC. O Colato tem uma experiência muito grande em relação ao Código Florestal Brasileiro, ao Código Ambiental de Santa Catarina, ainda que fosse deputado federal, mas sempre foi muito ativo, militante da causa, e a tua presença aqui é muito simbólica. Colato, eu quero te agradecer, e estou recebendo aqui um presente do Colato, o Código Florestal Brasileiro, e o Inventário Florestal Nacional, que eu quero agradecer imensamente. Por fim, a Cici Blind, o inventário, aqui está Inventário Florestal Nacional, mas é de Santa Catarina esse. Obrigado, Colato. E a Cici Blind é diretora da FECAM, representando aqui a FECAM, e por extensão a todos os prefeitos de Santa Catarina. Brevemente, brevemente eu quero aqui fazer menção à equipe técnica que nos acompanha, o Gabriel Pedrosa, que é procurador de Estado, doutor Gabriel Pedrosa, eu tive, quando nós instalamos a comissão, no primeiro dia, lá na Assembleia, eu disse que eu convidaria a procurador-geral do Estado para nos acompanhar, obviamente que para nos ajudar, não para dificultar o trabalho. Então, eu conversei com o procurador-geral do Estado para que nos emprestasse, nesse período, um ou dois procuradores. e está aqui o doutor Gabriel, ele, então, liberou dois procuradores para fazer esse trabalho, que é importante, um trabalho de assessoramento jurídico, até para dar segurança, posteriormente, à aprovação pela Assembleia, o projeto, que será um projeto de lei, o que nós estamos fazendo aqui, são ajustes a um grande, a uma lei, que é o Código Ambiental de Santa Catarina, que será transformada através deste projeto de lei, trazendo, então, as atualizações que nós entendemos necessárias. Mas, neste processo, posterior, Colato, sei que tem bastante experiência, à aprovação da Assembleia, vai à sanção do governador. E o governador, antes da sanção, vai encaminhar à Procuradoria-Geral do Estado, para dar o seu parecer. Então, nós já estamos sendo acompanhados pela Procuradoria-Geral do Estado, então, quero agradecer imensamente o doutor Gabriel. O Armando Agostini, que é consultor legislativo da Assembleia Legislativa, especialista também em meio ambiente, já nos ajudou muito na elaboração do Código Ambiental de Santa Catarina, está aqui conosco, ele está fazendo um trabalho gigantesco, de forma bastante breve, para nós ocuparmos bem esse tempo, ele vai fazer depois uma breve apresentação. O Carlos Creus, engenheiro agrônomo da EPAGRE, também é nosso assessor parlamentar, já foi também presidente do IMA, tem muita experiência. doutor Jorge Velter, assessorou o senador Luiz Henrique, quando é da elaboração do Código Florestal Brasileiro, e hoje está na Assembleia Legislativa, nos ajudando muito, a Lívia Rodrigues, técnica da LESC, que é encarregada de fazer toda a parte operacional, da Lívia lá da nossa comissão, a Luciana Vink, técnica da LESC, a Sionara Videira, é o sobrenome, taquígrafa, nós estamos fazendo até a taquigrafia, muito importante, obrigado, Sionara, a Almerinda Lemos, também taquígrafa da Assembleia, tudo que está sendo aqui absolutamente registrado, tudo formalizado, não tem nada aqui, até uma certa improvisação, porque é a nossa primeira reunião, mas enfim, nós estamos bem assessorados, José Mota, técnico da LESC, Luciane Melrich, também técnica da LESC, a nossa equipe da TVA, que está aqui gravando e depois fazendo as matérias, o Anderson Toledo, Rodolfo Espíndola, a Kellen, a Kellen, e o Paulo César e o Anderson Martins. Eu passo a palavra agora para o doutor Armando, Agostini, e ele fará uma rápida apresentação, para vocês entenderem já o tamanho, ainda quero agradecer os anfitriões, claro, a Camosque, nós estamos na Camosque, que nos cedeu o local, em nome do nosso presidente, do vereador Neuri Mantelli. E justificar, nós tínhamos, a equipe técnica, reservou o auditório do Senai, quando eu, na semana passada, absolutamente nada, nada mesmo, contra o Senai, uma entidade que nós temos, muito respeito, admiração e gratidão, mas quando eu vi, a disponibilidade de espaço, 30, aí parece que a gente está restringindo, a participação, das pessoas, olha, nós vamos ter que buscar, um local mais amplo, então foi por isso, que nós transferimos, e talvez alguns, não tivessem recebido, esta informação, e por conta disso, nós atrasamos um pouco, para permitir, que todos aqueles, que foram lá, pudessem, chegar aqui, antes de que nós começássemos, então, eu quero justificar, passo então, é, doutor Armando, conduza, depois o Carlos, também fará uma breve apresentação, e aí então, a gente quer abrir para vocês, nós teremos então, a nossa, a nossa equipe, que de acordo com as inscrições, a nota, vamos ter que delimitar, um tempo de cada um, entre dois e três minutos, nas suas sugestões, de preferência, que elas sejam formalizadas, porque é difícil, de transcrever, embora esteja sendo, tudo gravado, mas, o ideal, é que, apresente um, um documento, um papel, é, mas enfim, nós vamos oportunizar, temos, creio que até, meio dia, para concluirmos, as manifestações, daqueles que aqui, estão, e quiserem fazer, contigo, doutor Armando. Obrigado, deputado, bom dia a todos. Só mentindo, tem, tem espaços aqui, é possível, que todos aqueles, que estejam em pé aqui, que possam se acomodar, que tem, tem muitos espaços aqui, porque senão, obrigado Fabiano, vamos se ajudando. É, dando sequência, então, a consultoria legislativa, da Assembleia, foi provocada, pela comissão especial, que analisa, a adequação, e alteração, do código ambiental, de Santa Catarina, e, tivemos a preocupação, de, criar uma metodologia, que fosse fácil, de poder trabalhar, com o grande volume, de sugestões, apresentadas, pelas entidades, de todo o estado, de Santa Catarina, entidades, essas, públicas, e privadas, foram mais, 500 sugestões, até o presente momento, evidentemente, com o decorrer, das audiências públicas, vai, esse número, vai, vai ser bem elevado, e, de uma maneira, então, didática, e, principalmente, tentando traduzir, todas as demandas, que chegam, para a comissão especial, do meio ambiente, então, de uma maneira, bem simples, e bem rápida, tento, transmitir, para, ter uma maneira, transparente, em relação, como está sendo elaborado, o trabalho, da comissão, então, a comissão, ela apresentou, essa consulta, que, traz, todas as sugestões, e, que estão sendo, conforme, como disse, na medida do possível, estão sendo, acrescentados, no projeto, na lei, do código ambiental, de Santa Catarina, então, nós temos lá, todas as entidades, até o presente momento, que participaram, um rol, bem, bem extenso, FAESC, o IMA, a SDE, a CAVE, a CAVE, FEComércio, FACISC, entre outras, entidades, ordens advogados, do estado de Santa Catarina, e, por último, com um trabalho, bem extenso, também, foi a FECAM, então, a lei, essa primeira página, nós adotamos, então, para a visualização, dos senhores, as sugestões, conforme, estão sendo, vão sendo absorvidas, vão sendo projetadas, enquadradas, dentro do texto legal, então, em verde, lá, aquelas são as primeiras sugestões, então, ali, é a secretaria, a SEMA, a Secretaria Executiva do Meio Ambiente, junto com a SDE, e, depois, em vermelho, as propostas da Secretaria do Estado da Agricultura, e, assim, foi adotado, de uma maneira, mais rápida, na cor, na cor roxa, temos a FIESC, por sequência, nós temos a FECAM, em rosa, então, todos, se os senhores observarem, conforme, nós vamos passando, a matéria, vai ficando, um colorido, então, esses coloridos, dentro de, 267 artigos, dentro do código, divididos, em 26 capítulos, então, todas as propostas, estão sendo incluídas, para que, no momento oportuno, os deputados, e a comissão, né, deliberarem, como vai ser, daí, o texto, e como vai ser trabalhado, esse texto, então, de uma maneira, bem rápida, esse material, vai ser, estar disposto, pela comissão, né, e, então, essa vai ser a sequência, e isso é muito importante, por que, que foi adotada, essa metodologia, porque, no final, de todo esse trabalho, 256, desculpa, 296 artigos, e, mais de 500 sugestões, né, é, ficou todo colorido, então, é, sai, com esse trabalho, aqui, a primeira, a minuta do projeto de lei, começa a ser desenhada, de uma maneira, bem simples, aqui, está aqui, está aqui, então, conforme foi, a comissão recebe as sugestões, nós vamos jogando no texto, já, do projeto, da minuta do projeto de lei, alguns dizem que é o boneco, a construção do projeto de lei, a partir desse ponto aqui, então, toda, 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 colorido, algumas sugestões, é, são, é, no mesmo sentido, o que se percebe, e outras, nem tanto, que, posteriormente, os deputados vão ter que, é, depois, acertar. Era, era, era isso, deputado. Muito obrigado, doutor Armando, só para vocês terem uma ideia do, das sugestões que já foram apresentadas, e, eu quero, mais uma vez aqui, agradecer a todos aqueles, todas as entidades, e que, quando, do início ainda, antes mesmo de nós constituirmos a comissão, que reuníamos, entidades lá em Foranópolis, ou, que estava lá, o Enori, e tantas outras entidades, falávamos da nossa intenção, que se transformou, efetivamente, na formalização do requerimento, que apresentamos, e, posterior a isso, todos os passos, que foram dados. Eu quero lembrar, que está sendo transmitido, pela TV Al, ao vivo, e também, pelo Youtube, da LESC. quero, quero ainda registrar aqui, a presença do presidente do sindicato de habitação, da habitação do oeste de Santa Catarina, Demir Roque Sander. Obrigado, Roque Sander, Tivemos um trabalho importante lá também, um projeto de lei lá na Assembleia, sobre o uso do solo urbano, e quero também registrar a presença do secretário da Agricultura do município de Riqueza, Marcos Antônio Garlete. Obrigado. É o secretário de Agricultura do município de Maravilha, o Pedro Gilberto Iores, está aí, chamo sempre de Beto Iores, e também do presidente da micro região, e das três, de três fronteiras, Gilberto, Gilberto, Wanderlei, Rukoski. Obrigado, Wanderlei. Eu passo, então, agora, a palavra para o professor Carlos, conheço o professor Carlos? Acho que ele conhece, também. Para fazer, então, dar uma breve apresentação, como é organizado hoje o Código Ambiental de Santa Catarina, com seus capítulos, e já dentro do... Não vou antecipar para você poder fazer essa breve explanação, daí logo a gente passa, para que vocês possam fazer as suas sugestões, e ao final a gente passa a palavra aqui para a mesa. Pode ser assim? Pode ser, Fabiano? Está ok? Está contigo, Carlos. Bom dia a todos. Quero saudar inicialmente o deputado Cobalchini, presidente da comissão, deputado Fabiano, nosso sempre deputado Colato, em os saudando, saúdo a todos os presentes. Eu vou tentar de forma rápida e sucinta, só para tentar fazer compreender o que é o Código Ambiental que hoje nós temos em Santa Catarina. Na verdade, ele é particionado, o que a gente pode chamar de tópicos. E a ideia aqui é mostrar os principais tópicos, do qual ele é composto, para facilitar o encaminhamento de sugestões. Então, cada uma das sugestões vocês podem enquadrar dentro de um desses 26 tópicos que compõem o nosso Código Ambiental. Bom, nós já temos uma série de entidades que trouxeram contribuições, como o doutor Armando mostrou, mas eu tenho aqui elas de forma expedita, as que compõem, são pelo menos 20 entidades que estão colaborando de forma bastante ativa. E o trabalho deles, a gente é muito grato e está sendo muito útil para a revisão do Código. Dentro das sugestões que nós já recebemos, eu só quero fazer um rápido destaque aos tópicos que foram mais sugeridos. O campeão é o licenciamento ambiental. Muita preocupação em cima do licenciamento ambiental, onde eu destaco a questão das jazidas minerais, com ênfase nas cascalheiras, onde é uma preocupação que principalmente os municípios têm, porque precisa da licença ambiental. O Estado já teve, pelo menos, duas leis que foram rejeitadas, quer no nosso tribunal em Santa Catarina, quer em Brasília. Então, é um tema que está aí, que está recebendo muitas sugestões de que nós temos que trabalhar. A questão dos prazos do licenciamento é outro problema. Os pedidos entram no órgão ambiental e não tem prazo para sair, é uma pressão. Isso não pode continuar assim. Nós temos também um grande número de entidades sugerindo o licenciamento autodeclaratório, que seria o licenciamento ambiental em Santa Catarina, aos moldes que é o imposto de renda. Ou seja, você faz a declaração, entrega e está valendo. Cabe ao órgão, depois, verificar se há conformidade ou não com a legislação. Mas, implantado, uma vez implantado o autodeclaratório, nós vamos ter, aí sim, um licenciamento muito rápido em Santa Catarina, porque basta protocolar, está valendo. Então, isso é uma questão, assim, que está, os deputados estão sendo muito cobrados e vamos buscar evoluir nisso. O item fiscalização também é um item muito sugerido, muito demandado nas sugestões. Nós temos as APPs urbanas, que é o ponto da moda, em função de decisões lá em Brasília, que reportam as áreas urbanas, onde temos que obedecer os 30 metros hoje, e aí fica aquela confusão, é 15, é 30, mas o judiciário está dizendo que é 30. Então, é um tema, assim, muito demandado, que requer uma solução urgente, tem uma solução encaminhada no Congresso em Brasília, mas cabe a nós também aqui debater e avançar essa questão. E outro item da maior importância é o pagamento dos serviços ambientais, que nada mais é do que quem preservou o meio ambiente ou está preservando, é justo que ele seja remunerado por esse serviço que lhe presta o meio ambiente. Então, muitas sugestões nesse item também. Os tópicos. O primeiro tópico são disposições gerais, que são nada mais do que o estabelecimento de normas ambientais para Santa Catarina. Nós temos ali as entidades que já contribuíram para esse tema. Temos, na sequência, os princípios, diretrizes, instrumentos, que se dispõem para legislar, para resguardar o nosso meio ambiente. Temos ali as entidades que contribuíram. Como é organizado o nosso sistema de meio ambiente? Quais os órgãos do sistema estadual, os órgãos consultivos, os órgãos central, os órgãos executores? Enfim, quem são os atores desse processo todo? Então, esse é o tópico 3. Conceitos. O que é uma APP? O que é uma APP de Rio? O que é um curso d'água? A parte conceitual é muito importante nas discussões que se avançam. Então, nós temos ali muitas e muitas sugestões já recebidas. O licenciamento ambiental é um item, é um capítulo próprio do código, com muitas muitas sugestões já recebidas e nós temos que tratar com muito carinho. Fiscalização é outro ponto da maior relevância. Tem gente que gosta do atual modelo, tem gente que diz que tem que melhorar, tem que ter rejarias que não tem. Enfim, é uma discussão que está aí e estamos abertos a receber sugestões e com as entidades, todas elas que já prestaram contribuições. A parte de auditorias ambientais é um capítulo importante que, por enquanto, está aberto, ainda não recebemos contribuições. Campos de altitude, eu lembro que, quando há 12 anos atrás, se trabalhou o código ambiental, ele ficou, estava bem em tona o assunto, ele, na época, recebeu muitas contribuições, é um assunto que interessa muito o Estado de Santa Catarina, porque nós temos uma grande extensão de campos, região de Elate, São Joaquim, etc. mas, até agora, então, não temos ainda recebido contribuições. A questão do PRA, que é uma questão que o deputado Colato conhece bem, que ele está atuando em Brasília, estamos abertos ainda a receber as contribuições a fim desse plano de regularização ambiental das propriedades que, quando fizeram o CAR, encontraram algumas não conformidades, precisam fazer o PRA, então, uma discussão que está em aberta, então, o próprio CAR, é outra discussão que podemos trabalhar, os espaços protegidos, como é que funcionam as questões das reservas legais, o que é uma servidão ambiental, um item de cota de reserva legal, que seria alguém que precisa, está com deficiência dos 20% de reserva legal no Paraná, ou em São Paulo, poder comprar áreas de mata em Santa Catarina para anexar a sua reserva legal lá no Paraná, isso é um tema importantíssimo que está ali, que pode receber e tem recebido uma série de contribuições. A educação ambiental, como é que se trata isso, escolas, etc., dos padrões ambientais, ou seja, o ar, quanto de CO2 e outros poluentes o ar, a atmosfera pode comportar, rios, etc., então são os nossos padrões ambientais, o sistema de informações, ou seja, os diferentes órgãos que atuam na administração, na gestão do meio ambiente, como é que eles vão se interligar, como é que eles trocam informações. Então, tivemos ali contribuição da FECAM por hora, do monitoramento, como é que se controla essa emissão de poluentes para a atmosfera, dos instrumentos econômicos, que nada mais entra ali a questão dos serviços ambientais. Queremos no Estado de Santa Catarina o ICMS ecológico, não queremos. A gente sabe que tem muitos municípios que têm uma grande área verde e que preserva, e esse município poderia ser remunerado pela área verde é o tal do ICMS ecológico que pode ser tratado. Isenção fiscais para as RPPNs, que são reservas próprias, que os empresários, que as empresas, que os produtores rurais podem ter, elas podem ter isenções fiscais, e a própria remuneração dos serviços ambientais que já recebemos muitas sugestões. O zoneamento ecológico e econômico, ou seja, o que pode se fazer em cada região do Estado. está ali, está uma coisa aberta que o código anterior previu, já previu, e que podemos avançar com novas sugestões. O gerenciamento costeiro é todo o litoral de Santa Catarina, que é um litoral belo, rico em recursos naturais, podemos discuti-lo também nesse capítulo. Da proteção dos recursos hídricos, o que são águas superficiais, o que são águas subterrâneas, como usar, como não usar. Proteção do solo, todo o processo de errosão, não deixa de ser uma terra valiosa que vai embora, é um dano ambiental, sem dúvida. Proteção do ar, questão das queimadas, temos todo um capítulo onde isso pode ser e é discutido. O que parou aqui? Enfim, gente, eu já estou aqui no 21 e temos mais uns dois ou três, até mais cinco capítulos que agora o meu sistema aqui deu um problema para o probleminha, mas já foi possível aqui, já estou chegando aqui. e aí nós temos ainda avançando a questão da proteção da flora e da fauna, quais as espécies animais da natureza, como protegê-las, espécies vegetais, como o pieiro, como nós vamos tratar com o nosso pieiro araucária. São capítulos que tratam dessas questões. E, por fim, nós temos um capítulo que trata das disposições finais, onde se pensa em prazos para os órgãos gestores executarem todas essas propostas. mas acho que aí já devolvo a palavra ao presidente que já deu para ter uma boa ideia dos tópicos que compõem o nosso código ambiental. Valeu, Carlos. Obrigado, assim também puderam ter uma ideia de como está organizado o nosso código ambiental. Hoje não significa dizer que ele vai continuar com todos esses capítulos que eventualmente não possa se apresentar um novo dentro daquilo que se exige depois de 12 anos da existência do código ambiental de Santa Catarina. agora nós vamos passar a palavra para vocês importante que pudessem chamar as nossas da alívia nós tenhamos um prazo um tempo de quem sabe uma em torno de 45 minutos para as manifestações de vocês depois o vice-prefeito de Chapecó precisa sair antes das 11 horas então antes de sair nós precisamos ouvi-lo porque é o município de Chapecó. Então por gentileza só na apresentação o nome e a entidade que representa Alessandro Antonioli eu sou geógrafo sou vereador na cidade de Xancherê e sou analista técnico do Instituto do Meio Ambiente um dos itens mais importantes que nós vemos ali o pessoal tem questionado muito é realmente a questão de licenciamento ambiental também nos é uma questão muito séria só que eu li o código em momento nenhum nenhum ele ataca realmente como funciona o órgão ambiental e a estrutura que tem o órgão ambiental e no código poderia estabelecer a estrutura do órgão ambiental e qualidade do órgão ambiental Chapecó tem 10 analistas técnicos só para a cidade de Chapecó nós na regional do IMA de Chapecó atendemos 47 municípios 47 temos 8 analistas técnicos enquanto outros órgãos fiscalizatórios como por exemplo a Polícia Militar Ambiental o próprio MP que não depende da legislação até órgãos de San Fernando Básico das prefeituras tem muito mais pessoas para fiscalizar então veja a fiscalização é um monte de gente inclusive para a PRIMA agora para o licenciamento que é o que todo mundo depende qual a estrutura que nos dão somos favoráveis por exemplo a licença ambiental ou a declaratória estamos produzindo um documento juntamente com o Cobalcini mas veja quais são os elementos que podem ser autodeclaratórios isso é importante a gente estabelecer e o IMA é o órgão que pode colocar essa situação vou te dar um exemplo a Bahia começou a autodeclaração voltaram atrás voltaram por que? deu problema nós fomos para Toledo semana passada eles começaram a autodeclaratória na psicultura o casaca está aqui sabe melhor voltaram porque o que deu de problema porque os próprios técnicos não sabiam orientar direito como é que funcionava a questão de área de preservação permanente etc e acabaram criando problemas para os empreendedores aí depois chega a polícia militar ambiental chega o órgão ambiental chega o ministério público aí não tem como reverter e faz o que? então tem que ver quais atividades opa essa aqui é bom nós já estabelecemos um grupo bom de atividades mas quero colocar aqui que gostaria de ver a contribuição no código nas auditorias ambientais alçando os analistas técnicos ambientais do IMA auditores estabelecendo bem certinho qual é a auditoria ambiental e estabelecendo de repente o quadro técnico mínimo que o instituto do meio ambiente deve ter em cada regional proporcional proporcional ao grupo de municípios que atingem inclusive na parcela de remuneração inclusive se você só olhar de todos os órgãos fiscalizatórios todos o IMA não ganha 50% do valor obrigado obrigado Alessandro é muito importante a tua sugestão está sendo secretário aqui pelo deputado Fabiano está tudo gravado depois se puder formalizar seria importante Alessandro aqui bom dia a todos meu nome é José sou diretor do Condera Ambiental com sede de São Miguel do Oeste que hoje representa 27 municípios do extremo oeste catarinense dois anos de funcionamento já liberamos aproximadamente 3 mil licenças é um consórcio público que atende os municípios consorciados cumprimentar o presidente da comissão deputado Cobalchini e ao mesmo tempo que cumprimento o senhor também desejo boa sorte e sucesso nessa empleitada que é bastante árduo fazer a revisão do código estadual e eu acho que o maior desafio acho não tenho certeza que o maior desafio é o equilíbrio eu sempre falo isso para os técnicos do lado do Condera que a gente precisa ter equilíbrio entre o desenvolvimento econômico entre o desenvolvimento social e a proteção ao meio ambiente a partir do momento que a gente pesa muito para um lado muito para o outro acontece um desequilíbrio e isso não é bom para ninguém cumprimento também os demais membros da mesa deputados cumprimento a Cice também que é a diretora da FECAM da qual faço parte através do CGMA que é o Colegiado Estadual de Gestores do Meio Ambiente e pedir o uso da palavra deputado apenas para corroborar e reforçar todos os itens que já foram entregues ao senhor e à comissão elaborados por um grupo grande de técnicos focados nesse equilíbrio que eu comentei a gente entende que nós precisamos ao mesmo tempo fortalecer o licenciamento ambiental através de parcerias dos municípios dos consórcios do próprio órgão estadual que é o IMA e assim tem acontecido em São Miguel do Oeste em toda a região mais uma vez destacar a necessidade desse diálogo desse aperfeiçoamento dizer que nós também somos favoráveis à autodeclaração do licenciamento ambiental desde que de forma bem regrada e controlada para que não aconteça esses exemplos que a gente já teve e a tendência é que aconteça dessa forma a gente tem exemplos que não deram certo a gente utiliza eles para poder fazer funcionar essa questão da autodeclaração e também prever que tanto a autodeclaração quanto as licenças de adesão e compromisso as lá que também sejam feitas pelos municípios e pelo consórcio mais uma vez obrigado e parabéns pela organização aí em nível de estado obrigado bom dia a todos eu quero cumprimentar o deputado Sopelso aliás o nosso deputado com o balquinho está pensando aqui no Sopelso e assim cumprimento toda a mesa formada de autoridades os representantes aqui dos mais variados órgãos para a gente conversar sobre essas sugestões então meu nome é Edivar Santos eu sou advogado atualmente atuo só na área ambiental há anos atrás no ano de 2006 comandei a ambiental de São Miguel do Oeste e depois aqui mas foi em São Miguel do Oeste que eu vi o maior confronto entre órgãos ambientais Fátima e Polícia Ambiental que redundava em prejuízos principalmente ao setor produtivo então o nosso deputado Colato lembra e o Cobalquini também que em 2006 apresentamos eu apresentei para o governador Luiz Henrique uma proposta para se criar o código ambiental de Santa Catarina porque vários motivos um deles era que a Fátima na época no meu entendimento produzia normas absolutamente inconstitucionais impraticáveis como por exemplo o agricultor tem no máximo dois cúbicos de lenha em depósito se tivesse mais que isso gera multa então foi bastante complicado chegamos ao código parabéns aos nossos legisladores mas hoje é preciso aprimorar o que tenho o que vejo de mais grave como advogado que prejudica a defesa do nosso produtor rural agora falando em processo administrativo ambiental é a ausência de um órgão regional que eu possa levar algum recurso contra o comandante da ambiental um recurso administrativo ou contra o gerente da Fátima e hoje eu não tenho isso por exemplo o produtor rural eu menciono melhor nós precisamos de um laudo de um engenheiro agrônomo que mencione que estágio que estava a flora o agricultor vai lá paga esse laudo o engenheiro agrônomo ou florestal recolhe uma RT e os comandantes ou diretores simplesmente dizem que ou nem se manifestam nesse processo administrativo com a nulidade bárbara bárbara ou simplesmente dizem que confiam em sua equipe o que ocorre ambiental demora muito e a Fátima para julgar o processo administrativo mandam simplesmente cópias ao ministério público e ao poder judiciário o agricultor vai antes de ter direito para sua ampla defesa ele vai perante o ministério público lá ele aceita qualquer coisa aí simplesmente a defesa administrativa dele não há mais o que fazer segundo ponto que os senhores não sabem a polícia ambiental o IMA também está multando o desmatamento que ocorreram há 6, 7 anos atrás o crime prescrito a parte criminal já prescreveu a recomposição do meio ambiente em prescritir recompor o dano mas daí a partir de foto do Google dizer se é primeiro é do bioma mata atlântica segundo que é o sistema florestal que é é a floresta decidual é a floresta umbrófila mista que pega Campo Ereca Campos Novos pega vários outros municípios aí e dizer o estágio ainda é estágio médio e avançado então segue como sugestão entre outros deputados que o sistema Google pode ser usado como prova indiciária ou para concluir que a infração ambiental contra a flora mediante outros tipos de prova agora só a foto do Google por favor há um prejuízo tremendo ao princípio da oficialidade isso quem está dizendo é alguém que trabalhou na polícia ambiental por quase 20 anos e que agora é advogado e eu vi que de 2009 para cá a questão científica ficou para trás pelo apuro que dão do produtor rural ele vai perante o ministério público lá leva um susto tremendo aceita tudo e aí o processo administrativo você perde ele tem que chegar e dizer não eu não aceito qualquer transação penal sursi processual eu não aceito também qualquer acordo de não persecução penal porque eu sequer fiz defesa lá no administrativo doutor aí você pega uma derrubada de uma floresta que aconteceu há anos atrás não tem um toco não tem mais nada ali é terra é lavoura já e o agricultor tem que recompor aquilo a segunda questão a compensação ambiental que não é usada pela polícia ambiental e pelo ímã muito pouco mas a ambiental não aceita ora se não tem prova do estágio da flora e aquele desmatamento ali ou aquele corte que houve na época era autorizável mas o agricultor ele não tinha autorização no mínimo que pode-se ter se há infração e há sendo floresta nativa não precisa dizer estágio é por impedir ou dificultar a regeneração que é um dá um termo circunstanciado lá na parte penal é bem simples e a multa também é de 500 a mil e poucos reais porque tudo não tem prova nenhuma de que tipo de floresta que cortou o estágio que ela está quanto mais avançado ou se for primária mais grave a multa deputado está certo o que eu opino é que o código traga também a compensação ambiental é do agricultor oferecer outra área mas vem cá por que eu não posso oferecer um mato ali aonde tem um morro o declive é muito alto eu não posso usar nem pro gado o gado não faz musculação ou eu não posso usar aonde tem umas nascentes em vez de ter só 50 metros é um banhadão então vamos pegar tudo aquilo como área de compensação não 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 ou é onde houve o dano ou não tem outro lugar então tem uma sugestão inclusive de uma redação já nessa documentação que encaminhei pro senhor para que ocorra isso segundo a questão do nosso código quem comete crime contra o meio ambiente resulta dano por exemplo soltar influente da suinocultura da composteira dentro do rio provoca poluição morre e peixe é grave é gravíssimo mas essa pessoa pode fazer um termo de compromisso aonde paga somente 10% do valor da multa infelizmente o nosso código não traz para aquelas infrações ambientais que não resulta em dano por exemplo licenciamento ambiental em atraso a licença está vencida ou não tem licenciamento ambiental essa aí pode cobrar 50 reais 500 reais mil reais o órgão ambiental pode colocar até em 50 milhões de reais a multa e não tem como você reduzir o valor porque não houve dano então é uma outra proposta que nós fizemos para que o código ambiental traga essa possibilidade do termo de compromisso também para aquelas infrações ambientais chamadas de mera conduta aquelas que não geram dano não existe dano ambiental é de mera conduta falta licenciamento vou dar um outro exemplo ato tendente a pesca na piracena basta flagrar o cidadão com petrecho de pesca dentro do marco que é ato tendente a pesca está lá no código de pesca ato tendente a pesca não precisa ter pego nada mas já é infração ambiental nesse caso também não há desconto nenhum de multa porque o termo de compromisso de Santa Catarina só se aplica a infrações que geram dano aquela que não tem dano nenhum não tem como fazer quer dizer se beneficia aquele que praticou a infração mais grave e prejudica aquele que praticou a infração mais leve também é um algo que o código deve rever urgentemente porque senão desequilibra tudo está certo senhor são várias outras sugestões deputados mas dado o tempo eu fico por aqui e estou à disposição de todos os amigos todos os companheiros colegas da advocacia tem gente de São Miguel São Lourenço muitos eu já conheço e fico um abraço a todos Obrigado Edivar demonstrando conhecimento na prática no dia a dia isso realmente é muito importante é para nós já encaminhou essas sugestões para nós Lívia já o que beleza conhece foi da polícia foi do outro lado agora está do outro lado do balcão foi da polícia ambiental é isso aí eu quero registrar aqui a diretora de regularização fundiária e habitação de Chapecó muito obrigado Edi Foller ah beleza obrigado querido eu já tinha citado aqui o o Rock Sander vai falar vou procurar ser breve bom dia a todos bom dia deputado toda a comissão de trabalho parabéns a essa iniciativa temos que modernizar e atualizar a nossa legislação e o sindicato habitação também é favorável ao auto licenciamento a declaração de licenciamento não estamos trazendo nada aqui com relação às APPs urbanas em função da legislação federal é um assunto recorrente a todo o estado mas nós estamos trazendo uma colaboração de três itens senhores que é mais focado a questão da ocupação urbana dos empreendimentos loteamentos condomínios então nós temos a questão dos prazos porque o empreendimento diferente de uma fábrica de um setor produtivo o empreendimento imobiliário ele precisa de fases o mercado ele tem as suas dificuldades então se o empreendedor faz um empreendimento grande e divide em fases ele tem que ter licenciamento parcial de ocupação então ele projeta por exemplo para uma cidade vamos supor que queira fazer um empreendimento de um grande porte e há necessidade da doação das áreas públicas concentradas para fazer um equipamento público ginásio enfim alguma outra estrutura e se esse empreendimento tiver um prazo curto de licença ele se inviabiliza então os prazos tem que ser de longo prazo esse é um ponto o outro é a licença parcial o empreendedor faz uma etapa apronta toda essa etapa ele precisa da licença ambiental de operação para poder liberar para construir para as pessoas construir para poder o município liberar a ocupação desse imóvel então é nesse ponto que nós nos referimos e nós então protocolamos as sugestões para facilitar e uma terceira situação que não se refere ao código ambiental mas ele está ligado que lá naquela outra lei territorial que o senhor mencionou e que nos ajudou muito o mercado mercado imobiliário enfim a regularidade da ocupação no estado das áreas urbanas lá por uma interpretação de que o parcelamento do solo precisa de licença ambiental os cartórios no estado inteiro estão exigindo de um simples desmembramento de uma simples unificação o licenciamento ambiental então ficou naquela lei uma regra exagerada então nós estamos sugerindo essa correção na outra lei que impacta no licenciamento ambiental desnecessário de simples desmembramento urbano que atrasa a ocupação da cidade e encarece a moradia lembrando que o parcelamento urbano que o sindicato defende as melhorias é justamente para minimizar o custo da habitação o custo do aluguel impacta em toda a cadeia da habitação muito obrigado senhores obrigado Roxander obrigado pelas sugestões eu estou vendo aí que o senhor urbano também está registrando tudo o Fabiano está está anotando e eu também estou aqui processando ok bom dia presidente bom dia a toda mesa eu sou Adair José Teixeira presidente do sindicato dos produtores rurais de São Miguel do Oeste onde a gente trabalha com 13 municípios a maior preocupação que eu vejo dos nossos produtores é a burocracia que tem essas leis principalmente as coisas técnicas que cada pessoa entende de um jeito que quer a gente viu vários processos uma pessoa interpretar do jeito a outra perto do outro e chama nós ainda disso que nós somos criminosos então eu acho que deveria deslugar muito essas leis que tem dentro do código ambiental e que seja entendida para todos aqueles que vão interpretar essas leis e não vir criar causas por cima de nós produtores e essas leis muitas vezes são interpretadas diferente do perímetro urbano com o rural uma pessoa entende a mesma lei mas a punição é diferente então eu gostaria em nome de todos os nossos produtores lá da região que sejam enxugados esse código o máximo que pode e que todas as pessoas conseguem interpretar da mesma maneira obrigado muito boa observação presidente do sindicato rural de São Miguel bom dia a todos quero cumprimentar o presidente Valdirco Balchini que preside a comissão de revisão do código ambiental meu nome é Adriano Klein sou vereador de Ipuram do Oeste sou agricultor e nesse momento estou representando a associação de suinicultores de Ipuram do Oeste a associação de suinicultores de São João do Oeste o sindicato de Ipuram e também juntamente comigo estão vereadores de Ipuram e de São João do Oeste quero dizer assim é interessante olhar nessa nessa audiência tem bastante pessoas doutorados advogados técnicos tem muita gente com grau de instrução muito grande nós somos eu sou agricultor com muito orgulho e vou estar defendendo a minha classe com muita bravura sempre porque o agricultor não deixa nada cair nesse país vou dizer o seguinte deputado e pessoas que estão aqui presentes e estão nos assistindo em 100 anos há 100 anos atrás a nossa região o município de Ipuram do Oeste foi colonizado os agricultores foram chamados de heróis muitos dos senhores têm emprego graças àqueles heróis que começaram e desbravaram abriram as terras com certeza era a única maneira de fazer o Estado na época cedeu a companhias na nossa região era para vender as áreas de terra e foi vendido tudo desde Nascente APP hoje que é reserva legal mato os agricultores são proprietários o Estado deu a propriedade a todos eles o nosso código ambiental de Santa Catarina no artigo quarto começou a colocar a seguinte maneira são princípios da política estadual do meio ambiente ação inciso primeiro ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico considerando o meio ambiente como um patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido tendo em vista o uso coletivo eu concordo eu sou legislador sou vereador eu concordo que o uso da água do ar e do meio ambiente é uso coletivo mas senhores o Estado expurgou da propriedade o direito o nosso direito da propriedade taxando os 30 metros de APP o mínimo no caso todas aquelas tabelas que todo mundo conhece as nascentes as nascentes mas se isso é do Estado se isso é de uso coletivo que todo mundo todas as pessoas até na cidade se aproveitem aproveitem no caso do uso do ar da renovação do ar pelas matas da renovação da água da proteção da nossa água para que tenha água dentro da cidade mas senhores aonde está grande parte desse passivo eu não sei informar mas eu imagino que 90% desse passivo está dentro de propriedades rurais eu acredito que hoje nossas cidades não passam de 10% do nosso território catarinense então temos que resolver senhores deputados essa questão de pagamento por serviços ambientais ou resolver esse passivo de quem é essa APP é dos agricultores ou é do Estado é bem comum em conversa com nossos agricultores nenhum agricultor é contra a preservação ou é contra o que o Estado estabelece para fazer a preservação porque nós temos que pensar nos nossos filhos para dar continuidade no progresso o que o gestor do Condé falou precisa haver um equilíbrio hoje os agricultores estão cientes disso nós precisamos de um equilíbrio mas gente esse código ambiental 90% das regras se aplicam para agricultores e somos nós que estamos pagando tudo então olhem com carinho nós temos algumas reivindicações vamos protocolar com com a mesa depois nós nos sentimos se ver toda a apresentação que houve ali o embasamento técnico nós não temos todo esse embasamento técnico eu me sinto o primo pobre nessa situação mas estamos bravos e fortes aqui representando porque a gente com muito orgulho porque a gente sabe que mesmo estando 90% do código em território particular dos agricultores é nós agricultores que damos a base tirem os agricultores para os senhores verem o que vai sobrar da nossa sociedade catarinense então pensem bem representem a sociedade essa questão foi colocada a renovação automática é uma é uma é uma pauta também dos funicultores por questões práticas existe um custo muito alto hoje na funicultura e a margem é é muito pequena então o agricultor tem que ser muito bem na gestão ele sabe fazer dentro da propriedade ele sabe fazer a gestão muito bem mas o problema é é esses entraves é estas leis às vezes muitos é pensamento em um foco mas não pensamento no global e que no final interfere é na na viabilidade da agricultura tanto faz a de pequeno de médio e de grande porte mas nós temos que dar continuar a viabilidade é licença automática renovação é uma sugestão também é tem que haver uma uma paridade nossa região o Condé atende então entre IMA e Condé é acima de 2.100 se eu não me engano propriedades com animais acima de 2.100 é o IMA que faz o licenciamento abaixo disso o Condé então precisa ter uma paridade entre os dois órgãos ambientais mas se não começa a dar conflito entre produtores um órgão ambiental veio em uma propriedade maior fez essas exigências o outro órgão fez as outras exigências então precisa ter uma paridade vi que tem representantes do IMA do Condé então acho que seria interessante sentar e achar um meio termo deixa eu ver ah outra questão autórgão da água senhores hoje o uso insignificante que consegue ter a autórgão da água se não me engano é 22 23 mililitros dia os unicultores estão pedindo o aumento para 100 mililitros dia de uso insignificante porque o custo pelo que relatam da nossa região para tu fazer uma autórgão de água de 6 a 7 mil então isso onera demais os produtores nesse sentido então no resto agradecer deputado e agradecer a oportunidade e com certeza nós vamos estar representando os agricultores e os unicultores nessa audiência obrigado obrigado vereador Adriano muito boas as tuas reflexões para deixar que nós estamos ligados eu esqueci de registrar e vou registrar a presença do secretário de agricultura e meio ambiente do município de Itapiranga Eusébio Tavares filho cadê o Eusébio está lá e também o prefeito de Itapiranga o Alexandre Ribas está representando o prefeito está certo vamos ouvir depois em seguida ok muito bom dia deputados muito bom dia todos aqui presentes meu nome é Ricardo Rop estou aqui também pela pela OAB e eu gostaria de rapidamente retratar uma questão fática que vai de encontro aqui ao que o nobre amigo aqui colocou que o doutor tinha um cliente senhores que trabalhava com um agricultor que adquiriu 75 metros mil metros quadrados no interior de saudade desmatou uma pequena proporção imagino eu em torno de 30 40% da área ele adquiriu ao preço de 10 mil reais o hectare ou seja pagou 75 mil reais pela área e o que que aconteceu ele foi então a polícia ambiental chegou até a propriedade do rapaz constatou o desmatamento muito bem foi lavrado um termo circunstanciado toda aquela parte documental que a gente conhece muito bem a multa imposta a ele foi de 49 mil reais 49 mil reais muito bem na sequência logo em seguida nós tivemos então a parte criminal a parte criminal que compete então ao promotor de justiça fazer fixação do valor da multa eles a promotoria ela tem a praxe de fixar exatamente aos mesmos patamares da multa ambiental o valor da compensação pecuniária ou seja mais 49 mil reais veja bem ou seja além da recomposição da área ou seja o que que acontece o agricultor ele está sendo triplamente penalizado triplamente porque ele precisa recompor a área ou seja e prestar contas da regular a recomposição dela ele precisa quitar a multa com o órgão ambiental e com a promotoria ou seja nós temos aqui literalmente uma pena de perdimento da área senhores simplesmente o que o agricultor está fazendo ele está pagando duas vezes que cometeu o erro sem intenção alguma pelo contrário na maior da boa véi mas ele está pagando duas vezes uma área que simplesmente por um erro que sequer consumiu 100% da propriedade em termos de devastação então a sugestão que humildemente eu coloco é que realmente se procure melhorar adaptar modernizar então esse código a fim de que de fato se houver uma punição que ela fique em uma punição razoável para que o agricultor de fato consiga então estar legalizado e conseguir fazer a justa compensação que o meio ambiente assim o deseja muito obrigado obrigado doutor Ricardo eu queria o vice-prefeito Chapecó Itamara Anneto ele tem um compromisso para você sair então eu passo a você e agradecendo a tua tua presença obrigado obrigado deputado Baldir Cobalchini também cumprimentar o Fabiano da Luz deputado agradecer a vocês e cumprimentar em nome de vocês todos os membros da mesa e todos os segmentos aqui da sociedade dos oestinos extremo oeste também representado parabéns pela presença importante assunto sendo discutido trago aqui um abraço do nosso prefeito João Rodrigues teve outro compromisso tive que vir representar e somente gostaria mesmo de agradecer a vocês viu conversava aqui com o deputado Valdir ele me dizia que é a primeira de muitas requerimento aprovado na Assembleia então dando prioridade para o oeste Santa Catarina para nós todos aqui nos ouvir dando voz a nós todos então estão de parabéns pelo trabalho todo sucesso irão com certeza compilar aqui todas as manifestações todos os desejos dos agricultores dos segmentos da sociedade nós das prefeituras a Edifoli diretora de habitação está aqui ficará representando o nosso município temos sim demandas dos municípios e só temos a agradecer parabéns viu mais uma vez parabéns Assembleia Legislativa e sucesso tão logo seja possível seja aprovado então essa reforma do código ambiental muito obrigado valeu nosso vice-prefeito fique à vontade você que tem seus compromissos transmita o nosso abraço ao nosso prefeito João Rodrigues em meu e em nossos nomes bom dia a todos meu nome é Gelson da Lacoste eu sou industrial aqui em Chapecó da Apte Alimentos e na segunda-feira eu conversava com o Cobalquine e aí eu decidi Cobalquine vir aqui eu tenho contatos com o setor do agronegócio pela família e com muitos produtores do oeste de Santa Catarina pela associação dos criadores de bovinos mas eu certamente ouvindo a fala de dois advogados certamente nós teríamos aqui Cobalquine uma hora de conversa mas eu quero relatar aqui de forma bem rápida o caminho da condenação eu resumo o caminho da condenação o produtor rural hoje pequeno que nós dissemos no Brasil inteiro que 70% da alimentação do ser humano brasileiro vem da agricultura familiar nós vemos que uma atividade de frango ela hoje precisa 12, 13 anos para ter um retorno devido do investimento a suinocultura ao mesmo tanto atividade leiteira não menos que isso e se um produtor rural comprar um hectare e dois de terra dessa terra ele leva 15, 20 anos para pagar então o que se vende é que o agronegócio está nadando de braçada não é assim eu vivi tudo isso porque até os 16 anos eu ficava na roça colhendo milho a laço oriundo de famílias pobres e eu venho aqui justamente colocar a defesa que vocês precisam fazer esse pequeno produtor hoje daqui a pouco ele teve alguém que ficou insatisfeito com ele denuncia o órgão vem te fiscalizar pega uma imagem de Google antiga notifica e aquilo que o jurídico falou tem propriedade que recebeu notificação superior ao valor do seu bem como é que isso vai continuar Santa Catarina chegou a ter 100 mil produtores de leite hoje já tem 40 e até 2027 tem previsão de ter 20 mil produtores de leite no estado onde é que estão essas 70 80 famílias então eu conclamo eu venho aqui com o intuito de conclamar crie uma forma de proteger esse pequeno produtor rural que está sofrendo imensamente e vocês sabem a hora que ele senta na frente de uma autoridade juiz promotor ele se acadela vamos usar esse termo e aí ele aceita tudo que ali é imposto então eu espero que essa revisão ela olhe para esse cidadão porque é ele que traz o alimento ao povo brasileiro é isso que eu queria eu vim com o Bakini para colocar isso o Colato sabe bem me conhece há 40 anos nós temos que adequar esse código nós não podemos transformar um código que se torne a indústria da multa e da notificação em resumo é isso mas eu confesso que daria para nós ficar falando duas três horas sobre tudo isso tá ok obrigado 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 o Gelson eu fiquei extremamente feliz primeiro na sexta-feira passada teve uma solenidade vou contar para vocês na Fiesc e o Gelson recebeu estava o Walter Mar Schmidt nosso vice-presidente da Fiesc o Gelson da La Costa recebeu uma comenda do mérito industrial de Santa Catarina como grande industrial que é é aqui em Chapecó no oeste mas com toda a sua história lá como técnico agrícola falou e quando eu recebi o contato dele essa semana fiz questão de convidá-lo também reforçar o convite para estar aqui e dar um depoimento aqui muito importante que eu anotei aqui um dos grandes objetivos nossos para ter certeza confiram ao final é esse obrigado Gelson bom dia a todos bom dia ao deputado Cobalchini em nome dele cumprimento toda a mesa meu nome é Guilherme Negri eu sou secretário municipal de desenvolvimento urbano de São Lourenço do Oeste e eu venho aqui fazer um pequeno depoimento da área urbana para a gente ampliar a discussão trazer para vocês São Lourenço do Oeste é um município que faz fronteira seca com o Paraná então a gente tem uma competição que nos parece desleal em termos de liberação de loteamento porque hoje a gente percebe um crescimento muito grande na fronteira na área do Paraná em detrimento do crescimento do município em Santa Catarina muito disso se deve ao gargalo do IMA então a gente a gente ouve muito dos loteadores essa reclamação de que eles passam anos e anos a gente tem loteamento que já passou duas administrações e que nós estamos trabalhando nele ainda e esse atraso vem muito da parte de licenciamento ambiental tanto que o município de São Lourenço também está buscando participar de uma associação de municípios devido a essa urgência essa necessidade do município além disso também para ampliar um pouco a discussão trazer sobre as áreas verdes urbanas e áreas de proteção urbanas o que acontece hoje uma área verde dentro do município ou uma área que ela seja de proteção que não é cuidada ela se torna um ponto de descarte ilegal de materiais então a gente tem muita gente com caminhãozinho jogando material e isso dentro do município é ruim porque a gente não consegue dar manutenção São Lourenço é um município arborizado como Chapecó e a prefeitura ela investe muito para manter a cidade para tirar as árvores recolher galho quando dá vendaval cai galho grimpa que não tem dinheiro no município sabe a grimpa voa longe então a gente tem uma despesa muito grande para manter isso e a gente percebe por outro lado que os agricultores não podem usar a área deles por causa do afastamento de proteção então por que a gente não pode juntar as duas coisas por que eu não posso compensar uma área urbana lá no interior por que eu não posso pegar uma área hoje que dentro da cidade ela se torna um problema juntando com o problema do agricultor a gente urbaniza uma área verde que já está na cidade e a gente preserva uma área uma mata ciliar alguma coisa comprar e compensar isso seria muito bom olhando para a parte do município outro ponto também em relação a uma cascalheira que nós temos lá no município de São Lourenço uma cascalheira que foi adquirida em meados da década de 80 que já teve mais de 30 anos de exploração e que foi agora embargada e a gente está tentando liberar essa cascalheira nos primeiros consultas que a gente teve para conseguir um profissional para liberar essa cascalheira nós teremos que arcar com um custo de mais de 300 mil reais por ano para a gente conseguir extrair cascalho de uma cascalheira que já há muito tempo vem sendo tirada não é uma área urbana não tem nada ao redor tanto que ficou 30 anos sendo explorada então agora para a gente atender toda a legislação e conseguir fazer isso de forma legal praticamente o município tem que contratar um profissional só para uma cascalheira o que inviabiliza então a gente acaba indo para outros locais gasta diesel anda mais leva a máquina transporta para a gente conseguir ir em locais mais afastados onde hoje se pode tirar o cascalhe então a gente gostaria também de colocar essa situação que o Estado estruture melhor o órgão ambiental para ajudar os pequenos obrigado Guilherme eu até fiz um contato com o Daniel presidente do IMA antes de começar a reunião porque eu não percebi a presença eu não percebi a presença do coordenador do IMA aqui de Chapecó está aqui ah está aqui talvez se não tenha sido não tenha registrado está registrado é porque é muito importante a presença do IMA até para ouvir isso tudo tem a ver com o IMA que nós estamos fazendo então que bom que você esteja aí eu convidei inclusive que ele pudesse estar em alguns em algumas audiências públicas mas valeu Guilherme muito obrigado pela tua manifestação depois em seguida o nosso representante da Fiesc aqui o vice-presidente Valdemar Schmitter pede também para se ausentar que tenha um compromisso então a gente dá brevemente a palavra a ele fica o Gustavo Selemi representando da Fiesc que vai acompanhar em todas as audiências públicas no total de oito seu Valdemar depois vou passar para o Colato e nós ainda continuamos com mais podemos esgotar só essas duas ok então bom dia meu nome é Renato sou advogado direito ambiental também e faço parte do grupo junto com o Valdir Colato da questão da Araucária antes de começar a falar queria registrar aqui meus parabéns aos servidores públicos hoje é o dia deles eu não sou servidor público mas acompanho de perto e às vezes a luta diária de todo o pessoal do IME da Fiesc principalmente nessa luta do direito ambiental e não tem como negar que é um trabalho de fato difícil e árduo na verdade então queria registrar aqui os parabéns para eles e em especial o pessoal do IME que realmente não é fácil e sobre a questão da Araucária desde que ela foi incluída na lista de espécie ameaçada de extinção em 2006 não falo a memória agora a coisa piorou piorou porque na verdade em vez de a proteção aumentar a quantidade da espécie incentivar a produção na verdade foi ao contrário ela foi diminuindo cada vez menos e hoje em dia qualquer um que tenha alguma Araucária ou Pinheiro perto de casa se sente amedrontado e inclusive há uns 15 dias atrás eu atendi uma cliente lá do Goiás e ela faz representação nos sumos agrícolas e comentou que por lá também quando ela visita todas as propriedades é sentimento comum de que quando você vê um pinheirinho perto você tem que tem que derrubar tem que tirar porque senão depois ele vai crescer e vai ter que gerar um prejuízo enorme então a minha participação aqui era de que os senhores também voltassem um olhar especial para a questão da Araucária para incentivar ela a participação dos projetos de repolestamento e recomposição em geral para que de fato ela possa preservar a espécie e não que aconteça mais do que infelizmente está acontecendo hoje e eu queria aproveitar a palavra também para falar sobre a questão da compensação ambiental que o colega ali de advogado falou e o outro lá também dessa questão que a gente também enfrenta a gente atende agricultores diariamente lá no escritório e a compensação na maioria das vezes demonstra viável porque você tem uma parte da propriedade que não é produtiva e a outra que você poderia produzir mas em decorrência da plantação que tem no local você não consegue fazer isso e com a mudança no código florestal certamente vai ajudar mas a gente não pode se enganar também e esquecer que tem o decreto 6.514 que estabelece a questão das multas nessa parte por exemplo o fiscal ou a polícia ou o próprio diretor ele não tem discricionalidade para chegar lá e escolher quem vai multar ele tem que seguir o decreto tem que seguir todas as leis e há possibilidade de recurso para o CONSEMA mas na prática se torna uma medida bem difícil de você seguir então eu acredito que depende de uma alteração sistemática do código florestal principalmente mas também com o doutor Valdir da esfera federal aí acredito que também pode contribuir nessa parte isso que eu queria registrar aqui obrigado doutor Renato certamente essa é uma preocupação sim da nossa comissão é temos mais mais um daí depois então bom dia a todos meu nome é Sérgio Sérgio Rás e eu falo aqui em nome do do sindicato dos produtores de tapiranga e da cadec dos produtores de suínos da JBS produtores eleitores das unidades de tapiranga e São Miguel Lopes a primeira coisa com relação aos biogestores hoje com avanço das propriedades tamanho e tecnologia se utiliza a produção de gás com motores e os órgãos não estão aceitando o bio a parte onde você produz o gás como parte do depósito então isso tem que ser contado não só ali como também as piscinas internas das instalações que hoje são grandes tem piscinas de 120 metros de comprimento por 6 de largura com 40 a 70 centímetros de lâmina tem um pré um pré homogeneizador dos dejetos que também é volúmico e nada disso é considerado então esses avanços que as propriedades tiveram os órgãos fiscalizadores não acompanharam então isso tem que ser visto sim tem que contar a sugestão é fazer o bill você tem o bill 45 dias de descanso mais 45 dias você começa a usar aquilo de 45 dias e o outro começa a encher ótimo então outra questão é com relação às instruções normativas tem que ter um parâmetro só a lei é uma não interessa quantos órgãos tem aí o chefe o gerente ele acha que não tem que ter uma cerca de tantos fios de postos de tal tipo e tantos metros cúbicos de cisterna não tem obrigação tem que ter um padrão só de trabalho não é ele que decide é a lei que diz então isso precisa normatizar esse exagero de instruções normativas só penaliza o produtor e aquilo que foi dito há pouco aqui de São Lourenço do Oeste Santa Catarina está perdendo os grandes e bons investimentos para o Paraná e para o Mato Grosso do Sul na área de agropecuária nós estamos perdendo o motivo vamos ver qual que é outra questão muito importante além das que já foram levantadas para o produtor é a outorga outorga de águas o que que é pela legislação o que que está escrito lá não está escrito em lugar nenhum que uma granja dos finos de 1.500 matrizes tem gastado esses 6.000 reais para fazer uma outorga de águas onde que saiu isso qual é o tipo de impacto qual é a influência que ela tem comparada com uma empresa de celulose por exemplo então isso tem que ser regrado melhor tem que ser estudado tem que ser definido por que que você tem que trazer todas essas exigências essas instruções normativas esses penduricos para aquilo propriedade com 12 açudes 3 fontes tem 6.000 matrizes nunca na vida faltou água tem que fazer balanço hídrico um projeto de balanço hídrico tem que fazer outorga então são situações assim que eu gostaria que o legislador avaliasse e olhasse para o lado do produtor que hoje está mais fácil até acompanhei há poucos dias um grupo lá no Paraná vai investir lá em Palmas não vai investir em Santa Catarina então nós estamos perdendo investimentos obrigado 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 Sérgio a equipe está a equipe está atenta e anotando realmente tem muita coisa por fazer eu gostaria então presidente Valdemar e depois em seguida o colato e ainda temos um tempo para ouvir bom dia a todos e especial saudar nosso presidente Cobaltini e nosso deputado Fabiano em nome dele saudáveis demais da mesa e senhoras e senhores dirigentes de entidades para nós é uma satisfação orgulho poder estar junto com a Câmara Estadual colaborando e prestando serviços que sejam também relevantes a essa questão tão importante que é a nossa legislação florestal e aqui estamos representando o nosso presidente Mário ao qual mandou um abraço a todos vocês e temos aqui também nos representando eu estou usando um pouquinho da palavra agora só para aquecer um pouquinho doutor Gustavo ele ficará aqui até o final e vai acompanhar todas as audiências conforme dito o nosso presidente mas dizer assim da importância dessa revisão e mais importante envolver todas as entidades de cada regional eu acho que isso faz com que realmente se vai ter lá na frente uma lei que atenda a todos e nós como Fiesc nós temos quatro premissas que até estão no ofício que daqui um pouco vou passar as mãos do nosso presidente Cobalsini que é justamente em colaborar em quatro itens principais que depois o Gustavo também tiver oportunidade poderá detalhar melhor ou seja expressar a aplicação do código ambiental catarinense a todos os biomas presentes no estado incluindo mata atlântica serra do mar zona costeira etc garantir a prevalência do código ambiental de santa catarina ao código florestal federal a lei 12 651 de 2012 e a lei da mata atlântica lei 11 428 para 2006 um outro item que a Fiesc defende envolver a empresa de pesquisas agropecuária e extensão rural de santa catarina a ipagre para análise nas condições técnicas e por fim também pede para regulamentar o licenciamento autodeclaratório que nós sabemos como empreendedores como é difícil hoje você querer trabalhar e gerar emprego infelizmente eu posso dar um pequeno depoimento aqui que a gente está presidindo uma grande um grande grupinho aqui onde o nosso objetivo é montar um frigorífico aqui na região é justamente voltado para um apelo socioeconômico ambiental eu estava falando com o Fabiano há pouco nós temos em torno de 460 mil bezerinhos machos ano em santa catarina que são descartados no primeiro dia olha só que situação quanto problema ambiental isso causa para o nosso grande oeste é só um dado para isso estamos buscando inclusive junto a bancada dos nossos deputados daqui uns dias nós tivemos uma semana passada com o secretário Eli algum incentivo para que o homem da bacia leiteira através de uma semi-integração possa aproveitar esse animal e transformá-lo em carne através da precocidade isso tudo é possível nós temos estudos para isso então isso é só um item dentro do código do clorestal do meio ambiente como nós temos muitas coisas a fazer por fim nós gostaríamos também de somado a isso fazer relevante estabelecer regras que ampliem possibilidades de iniciamento pelos municípios porque tudo é demorado e não se pode mais esperar nós temos que ter uma legislação mais rápida mais ágil mais eficaz e objetiva para podermos competir nesse mundo cada vez mais globalizado seria essa minha contribuição um abraço a todos eu peço perdão que eu vou ter que me ausentar mas como falei tem o Jardel também está aqui e a Fiesc estará sempre à disposição de vocês senhores deputados um grande abraço a todos agradeço Obrigado. Obrigado, nosso vice-presidente da Fiesc, Valdemar Schmidt. O Colato já havia manifestado desde cedo, mais uma vez quero te agradecer, Colato, pela tua presença aqui, que só engrandece o nosso encontro e valoriza ainda mais. Então quero passar a palavra, nós vamos nos manter aqui, ainda alguém que queira fazer alguma indagação, não tem problema nenhum, a gente não tem pressa. Bom, contigo, Colato. Obrigado, deputado Cobalquini, agradeço a você, Fabiano, que é o nosso deputado também aqui, a Assembleia Legislativa, que está fazendo esse trabalho importante para Santa Catarina. Pimentão Barbieri, que é o nosso vice-presidente da Fiesc, assiste também aqui na nossa FECAM. E cada um de vocês, o Lázaro aqui, o prefeito, em nome dele, todos os prefeitos, vereadores, presidente do sindicato. Mas, acima de tudo, quero homenagear aqui as pessoas mais importantes que existem na face da terra, no Brasil, em Chapecó e na região que é o nosso agricultor. Afinal de contas, esses nós precisamos três vezes por dia, no café, no almoço e na janta. Então não tem ninguém mais importante que eles. E a gente, então, pediu a palavra aqui para colocar algumas questões, já que eu militei bastante na nível federal, mas acompanhei também o Código Ambiental de Santa Catarina, com o governador saudoso Luiz Henrique da Silveira. E, originando esse Código Ambiental de Santa Catarina, foi que nós levamos a proposta para Brasília e se transformou no Código Florestal Brasileiro. Então, o Código de Santa Catarina é o Código Ambiental de Santa Catarina, não é, Edivar? O Código Brasileiro, 12.465, que é a lei do Código Florestal, é o Código Florestal. Nós temos o Código Ambiental, mas aí o pessoal derivou para um outro lado e achou que não devia ficar como ambiental, e sim florestal, porque era muito amplo e pegava a área urbana. E aí criou, né, que aí a SIC está falando, e muita gente falou aqui, da questão da PP na área urbana. Nós tínhamos aprovado que na área urbana também, né, também valia a escadinha dos 5 metros até 100 metros de afastamento da PP para a cidade. Não tem como, se o rio vem fora da cidade, entra na cidade, é o mesmo rio, né? E nós colocamos, então, que valeria para a área urbana também. Infelizmente, foi vetado pela presidente Dilma, porque ela dizia que isso aí envolvia a área urbana e que era uma outra lei. E acabamos dando esse impasse que até hoje não foi resolvido. E realmente há um baita grupo de pino, né, falando claramente aqui dessa questão urbana, porque os prefeitos sabem aí, né, qualquer cor curso d'água que tem aí, tem gente que advoga 30 metros de afastamento. Quando, no código, nós temos lá um artigo 65 dizendo que é 15 metros, né? Então tem uma briga e um impasse para ser resolvido. Então, eu queria dizer que nós trabalhamos bastante esse Código Florestal Ambiental de Santa Catarina, foi aprovado. E, através disso, no artigo 24 da Constituição, dizia lá que o Estado podia ter uma legislação concorrente, que não era só a legislação federal que podia cuidar disso. E, através disso, a FIESC ajudou bastante, nós entramos com esse processo, a FIESC também, né? Entramos com esse processo nessa esteira do artigo 24 da Constituição e fizemos o nosso Código Florestal Ambiental aqui, na verdade, né? E deu uma briga lá, o governo federal, o governo Luiz Henrique, a polícia daqui entrava na briga, o exército vinha de lá e, no final, aconteceu. Depois nós entramos com o projeto lá em Brasília, então, e se transformou o Código Florestal Brasileiro, que levou 10 anos para ser aprovado. 10 anos. Andamos no Brasil inteiro, aí tentando fazer essas audiências públicas, que eu acho que é o caminho, viu? Eu coloquei um parabéns para vocês, porque ouvindo as pessoas, nós andamos em todos os estados do Brasil, com Aldo Rebelo, Miqueleta, esse pessoal todo, para chegar a uma redação que não era aquela que nós queríamos, mas foi o que foi possível fazer e aprovar. Então, diante desse aspecto, eu queria dizer que nós temos vários problemas que vocês vão enfrentar, viu, Carlinhos? E você que é um experto nisso, já foi o presidente do IMA, e que nós precisamos ter, assim, a boa vontade de todo mundo participar desse processo. Não há esse pra cá do que pra lá. Veja o impasse que nós temos. Eu estive no Serviço Florestal Brasileiro, fiquei dois anos lá com a ministra Tereza Cristina, e acabei saindo aí, peguei Covid e tal, agora estou retornando à ativa aí para poder ajudar. Ajudar, ajudar, que é o que a gente aprendeu lá em Brasília e durante toda essa caminhada. Então, nós ficamos lá no Serviço Florestal Brasileiro, e qual é que era a nossa missão? Era implantar o Código Florestal Brasileiro, que foi aprovado em 2012, né, Carlinhos? E até hoje não foi implantado. Por que que não foi implantado? Porque você tem que fazer o CAR, o Cadastro Ambiental Rural, que está hoje com sete milhões e poucas propriedades cadastradas, né, mas foi uma coisa declaratória, muita gente fez errado, outros não fizeram, outros... Então, não são os dados confiáveis para você fazer. E agora vem, então, o outro processo, que é a análise desse Cadastro Ambiental Rural, né, e para fazer o PRAC é o Plano de Regulação Ambiental, onde você vai colocar a legislação em cima da propriedade e dizer, olha, está faltando isso, faltando aquilo, você tem que... A perpetua tem que melhorar, a reserva legal tem que melhorar, as áreas de uso restrito tem que levar em conta, as fontes e as águas, enfim, é por aí. E isso é um grande nó que nós estamos tentando resolver. Para vocês terem uma ideia, a análise do Brasil, 3% foi feita a análise até agora, das propriedades, 7 milhões, 3%. Porque é uma análise que o técnico pega, vai ali e tal, estuda, faz a projeção de satélite e tal, para chegar à conclusão de que aquilo não é aquilo. Então, nós criamos o sistema dinamizado, que é o sistema através da informática para fazer a análise. Pega ali e joga o Google lá em cima da outra rede, em cima da propriedade e te dá um raio-x dessas propriedades. Mas, é uma coisa tão complexa, né, nos seis biomas brasileiros, que você conseguiu andar, não conseguimos fazer andar. Tem que mudar a legislação, tem que mudar os decretos. Então, hoje, como aqui e lá, em Brasília, está se tentando fazer o ajuste nos códigos florestais. Tem coisas que têm que ser mudadas, tanto aqui como lá, né, porque realmente, na prática, isso não funciona. Se é difícil fazer o código de Santa Catarina, que é uma mata atlântica, que é mais ou menos homogênea, ou não tem tanta diferença, né, de região, você imagina o Brasil, com seis biomas, comparando a Amazônia com o Pampa, com a mata atlântica aqui no Santa Catarina. Então, é uma coisa muito complexa, a lei é uma só. Não posso fazer uma lei para Santa Catarina, uma para a Amazônia, uma para o Rio Grande do Norte. É uma lei só. Então, nós estamos nesse impasse discutindo como fazer isso. Como fazer isso. Mas a verdade é que nós temos que fazer os ajustes, porque é impossível, né, e a gente lutou muito para que facilitar a vida do produtor, mas foi o que foi possível fazer. E aqui no Estado também teve a dificuldade na hora de fazer esse trabalho. O Jorge está aí? Onde é que está o Jorge? O Jorge já está lá. O Jorge foi o secretário do Luiz Henrique lá. Nós temos muitos embates lá em Brasília. Então, mas foi bom que o Jorge esteja aqui com a experiência de Brasília, né, Jorge? E você conhece bem esse assunto para ajudar na equipe, no time aí que vai ajudar a fazer essa mudança na legislação. Então, é importante que isso aconteça e que seja ouvido aquilo que está acontecendo na realidade, lá na roça. Porque é ali que as coisas pegam, é ali que as dificuldades têm. Imaginem vocês, se nós não tivéssemos feito a tal de escadinha de 5 metros para um modo fiscal, chegando a 100 metros acima de 4 modos fiscais, vocês imaginem as propriedades, pequenas propriedades na beira do rio Uruguai, aqui, né, onde você tinha que ter 30 a 500 metros de afastamento pelo código antigo 4771. Você engolia todas as pequenas propriedades que tinham na beira dos rios aí, né, e a gente conseguiu fazer essa escadinha. Mas tem gente que está brigando, dizendo que a escadinha não vale, que não é assim, que é o código antigo que vale, né, e que a nova lei não é a que está vigindo. É, sim, o código florestal vigente hoje é a 12.651, que é o nosso código florestal que anulou as outras leis. Quando se faz uma lei, você anula a anterior, né. Então, nós temos várias coisas para resolver. Mas eu não queria me alongar e dizer que, realmente, nós temos um grande desafio. Não existe no mundo, né, essa questão de reserva legal, essas coisas, é jabuticaba brasileira. Não tem país no mundo que tenha isso, né. Então, você realmente, se foi falado aqui, você vai dar 20% aqui da tua propriedade. Lá na Amazônia é 80%, 80%, imagina você, eu vou lá comprar mil hectares para ter 200, né. E eu tenho que cuidar disso. Eu pago imposto, eu tenho que resolver o problema de fogo, de cortes de madeira ilegal, tudo é ao produtor, né. Embora, a gente colocou lá a questão do, duas coisas que a gente colocou no código e que tem que funcionar, anexo causal. O que é anexo causal? Tem que ser provado quem que é o causador do dano ambiental. Tanto do fogo como do outro. Está na lei. E a outra questão é a questão da denúncia. A denúncia nós colocamos lá. Estava assim, todo cidadão brasileiro deverá, né, deverá denunciar crimes ambientais. O que nós colocamos lá? Todo cidadão brasileiro legalmente identificado para acabar com a denúncia anônima. Porque tem muito que não gosta do vizinho lá, o cara cortou uma árvore lá, vou denunciar. Ou escapou um fogo lá, o cara vou denunciar. Então, inclusive o pessoal da Polícia Ambiental, um dia desse, estava lá em São Joaquim, o cara veio falar comigo, o sargento lá. E aí eu digo, esse cara vem dar uma bronca comigo, né, porque a gente sempre teve um embate aí. E aí ele disse, não, eu quero te agradecer. E por quê? Porque você tirou um enorme cama de serviço nosso porque você simplesmente colocou lá que o cara tem que se identificar para fazer a denúncia. Porque o que tinha de denúncia, anônimo aí para a gente ir. E quando você tem a denúncia, o militar, né, a Polícia Ambiental tem que correr lá para fazer. Então, é... Eu vou, assim, rapidamente já passei do tempo aqui, eu acho, né. Nós estamos falando aqui, quando eu estou falando, nós da Araucária, né. Nós temos que dar uma saída para Araucária, nós estamos destruindo Araucária, nós estamos extinguindo Araucária. E nós estamos com um grupo aí, com uma proposta de fazer um manejo sustentável da Araucária. Plantar, colher, plantar, né, ou colher como era antigamente e hoje não se faz, por isso está extinguindo Araucária. E o manejo sustentável, aí tem a UDESC, né, que tem um trabalho muito, muito bem feito. E mostrando, fazendo manejo, nós vamos melhorar Araucária e vamos perenizar e vamos ter madeira, etc., assim como outras plantas que estão aí. Então, eu queria aí que todos olhassem com carinho mesmo. A questão da tipologia, né, a tipologia, viu, cobalcine? Para vocês que estão aqui, eu queria chamar a atenção do Carlos. Nós temos uma briga enorme de tipologia, né, que é a espécie de florestas que tem para você definir ali. Qual é o tipo? Aqui nós não temos, talvez, muita coisa de transição de mata. Mas se pega o cerrado com a mata amazônica, você não tem tipificado o que é um e o que é outro. Se você for mata amazônica, 80% de reserva. Se for cerrado, é 35%. É a diferença que dá. E aqui nós temos que fazer. E também as espécies em extinção. Eu acho que nós temos que criar um sistema que as espécies, sejam estudadas tecnicamente. Não pode o cara chutar lá. Imagina, em Santa Catarina, cachorro e gato é uma espécie em extinção. Que você, exótica em extinção, está lá na lista da lei. Até rato, está lá na lista da lei. Então, até o pessoal tinha colocado o mosquito da dengue, como espécie em extinção, exótica. Quer dizer, não tem estudo técnico-científico nisso. Nós temos que trabalhar isso, tanto na questão da fauna como da flora. Você tem que ver o que está em extinção. O pinheiro está em extinção? Não está. Quem que me diz que o pinheiro está em extinção? Não está. Está mal cuidado, está mal manejado. E nós precisamos cuidar disso. Um pinheiro isolado lá no meio da roça é um crime ambiental se você cortar. Qual é que é o crime de você tirar um pinheiro de lá e plantar 10 lá no outro canto, lá onde pode fazer. Eu acho que é importante a gente trabalhar isso. A questão das multas. A multa tem que ser proporcional e razoável. Está na Constituição brasileira isso. Dizer o fiscal, não pode chegar lá, eu vou te dar uma multa aqui porque eu não gosto de você, é tanto, não sei o quê. A junta administrativa de conciliação e tal, que cada regional tem que ter sua jaria. O que é isso? É o grupo que faz o estudo administrativo da multa. Depois, se o cara não gostou da multa, aí manda para a Concema, para a Concema que faz análise lá. Só que essa jaria que eu saiba, fora, ela não existe, ela não foi criada. Então, tem que colocar na lei dizendo assim, tem que ter, tem que passar por essa instância. Então, tem que passar por isso. É o ministro Alexandre que está por aí. Então, a questão tem que ser resolvido isso, tem que ser resolvido, porque se você tem instância para fazer isso na área fiscal, você vai lá na junta fiscal lá que analisa se a multa é válida, por que não tem na área ambiental? Então, se faz a discussão aqui, ele é composto por várias pessoas aí da sociedade, inclusive com produtores, e discute a validade e a realidade ser realmente tal. E a questão da multa não é a polícia militar que tem que dar a multa, ele tem que fazer a fiscalização e ir lá e fazer a autuação. Agora, quem vai dizer quanto que vai ser a multa, vai ser lá o Concema, o órgão superior, não pode ser o fiscal que vai lá. Não, vou te dar uma multa aqui. Esse dia eu estava aqui numa peixaria, o cara veio falar comigo, e eu era deputado ainda, né? Aí ele dizia, pô, estou pé da cara, por que que foi? Olha, eu estava lá na minha propriedade, eu tenho peixe, eu estava vendendo peixe. Eu me assude e por vez do meu azar, um terneirinho estava bebendo água na assude, passou a polícia ambiental lá e me multou com 5 mil reais. O bezerro valia 500 pilas. Então, essas coisas não podem acontecer. Não podem acontecer, o pessoal tem que ver aqui e trabalhar em cima. Mas, infelizmente, todo mundo é legislador nesse país, cada um põe na sua cabeça. Essa regulamentação, Bocobalquini, de que tem que ter uma norma, né? Que o fiscal daqui de Chapecói, lá de Florianópolis, lá de Máfra, obedeça, não é na cabeça dele. Não, eu acho que é assim, eu acho que é assim. Não, a lei é uma só. Como é que você tem os caminhos para fazer as coisas andarem e tal? E eu queria falar aqui, o Lázaro, o negócio da cascalheira, eu não sei, mas a gente já falou para muita gente que resolve isso, a cascalheira é interesse público. Põe uma lei na Câmara de Vereadores, cria aquela cascalheira de interesse público e você pode estar na lei, o Código Florestal, dizendo que você pode explorar. Isso foi resolvido ali, só que eu acho que o pessoal não está usando isso. Então vai lá o fiscal e não pode tirar o cascalho aqui e multa, dá-lhe multa, né? Aí é complicado, mas já está resolvido isso, está. Deixa eu ver se eu fiz alguma coisa aqui. Ah, eu queria falar uma coisa que eu criei até para encerrar. Quando eu estava no Serviço Florestal Brasileiro, nós criamos uma discussão com os estados. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que harmonizar o estado com a União, pela lei do Código Florestal, com a legislação dos estados para poder fazer e andar esse processo do CAR, esse processo do PRA e fazer com que você realmente aplique o Código Florestal. Qual é o problema que nós temos? Até dois anos, três anos atrás, antes do governo Bolsonaro, o Serviço Florestal Brasileiro estava no Ministério do Meio Ambiente. O Ministério do Meio Ambiente era o Serviço Florestal Brasileiro. No governo Bolsonaro, passou para o Ministério da Agricultura. Então, ficou um impasse aí. Quem é que vai fazer a implantação do Código Florestal Brasileiro? É o Ministério do Meio Ambiente, é o IMA, ou é a Secretaria da Agricultura, o Ministério da Agricultura? Em Brasília, é o Ministério da Agricultura. Aqui no estado, quem está fazendo é o IMA. Não fecha, não fecha porque tem conflito. Aqui em Santa Catarina está mais ou menos harmonizado. Todos os órgãos estão... E a Assembleia que está falando aqui. Então, tem o estado que não se fala. Agricultura com o Meio Ambiente não se fala. Então, você não consegue fazer andar. Não consegue fazer andar. E eu até mandei uma carta para todos os governadores pedindo que se posicionasse e tal, que se desse... Com quem que eu trato, afinal de contas? Lá de Brasília, para fazer o Código Florestal. Sabe quantos responderam? Um só, Rondônia. Os outros ninguém respondeu. Então, é um negócio muito complicado para a gente poder trabalhar esse processo. Mas, é assim, o envolvimento do setor produtivo tem que ser forte. Porque quem está pagando a conta? Quem é que está bancando isso? É a área rural. É a agricultura. Então, o pessoal está cobrando reserva legal. Está cobrando o APP. Está cobrando o meio ambiente. E a cidade? Nós que moramos na cidade. O que nós fazemos para o meio ambiente? Nem o lixo nosso nós se reciclamos. Então, nós precisamos mostrar essa conta. Ah, mas a agricultura é a grande consumidora de água. É. A irrigação é a grande consumidora de água também. Eu acho que precisa de água. Sim, água as plantas não vêm. Mas, para onde que vai a comida que a agricultura produz? Nós temos 13% só de agricultor. Então, se tivesse produzido 13%, está abastecido a agricultura. E os outros 83%, onde é que é consumido? A água da agricultura que vem para a cidade. Então, o pessoal não está se apercebendo do problema. 90% das frutas e verduras é água. O restante, 70% dos animais é água. Então, para aí. Vamos devagar com a dor, que é o santo de barro. E essa questão nós temos que mostrar para a sociedade. Não tem outro jeito. É conscientização, o pessoal andando. E pedir aqui para o pessoal do IMA, realmente, conversar. O Brasil vive, eu tenho problema para dizer isso, a ditadura dos fiscais. O Brasil vive a ditadura dos fiscais. Eu que faço a regra, eu que digo como é que é, eu que sou o cara. Você não pode fazer isso. Nós temos que ser orientadores do agricultor. Em vez de você ir lá multar, vai lá e orienta ele. E assim é, assim é em todas as áreas. É trabalhista, Ministério da Agricultura, é meio ambiente. O pessoal passou a ser fiscal multador. Ah, eu multei aquele cara lá, o faceiro feliz da vida. Mas quebrou o sujeito lá que não consegue mais sobreviver para pagar a conta. Então, eu queria colocar aqui, meu Jorge, também vocês aqui que estão na área técnica. Eu hoje sou um técnico, sou um gerador agrônomo, estou aí, estudo muito essa questão ambiental. Estou à disposição para a gente poder trabalhar e ver agora. Nós temos que buscar a solução, facilitar a vida dos produtores, desburocratizar. E a proposta que eu deixo aqui é a seguinte, eu tentei fazer isso lá em Brasília, não consegui. Mas nós tínhamos que fazer assim, eu menos vejo a questão ambiental assim. Põe as regras do jogo, se quer construir um frigorífico, você tem que fazer isso aqui. As regras do jogo são essas. Vai lá, faz sua planta, põe funcionar, depois que você for, que ela funcionar, eu vou te fiscalizar. Se você não fez, ou está fazendo problema, você vai ser atuado. Aí você funciona. Porque o que tem coisa paralisada, porque não tem licença ambiental, vocês não fazem ideia. Agora mesmo que há uma crise de energia aí, tem 200 e poucas hidrelétricas paradas aí no Estado, porque não tem licença ambiental. Então, eu acho que o Paraná, que o São Lourenço está falando do problema no Rio Grande do Sul aí com legislações, é isso mesmo. O pessoal achou a saída e tal. E terminando mesmo, eu ia dizer o seguinte, nós temos um grande problema aqui, que é a lei da Mata Atlântica. A lei da Mata Atlântica, há uma interpretação de que vale mais a lei da Mata Atlântica do que o Código Florestal. O Código Florestal, ele não disse, ó, os biomas brasileiros, exceto o Mata Atlântica. Ele falou, os seis biomas brasileiros. E, então, tem gente que acha que a lei do Código do Mata Atlântica é mais forte que o Código Florestal. Então, eles querem que vigore a lei da Mata Atlântica. Se for isso, tem que fechar o Estado de Santa Catarina. E está no Supremo Tribunal Federal, numa discussão lá, os advogados sabem disso, para ver se a gente consegue resolver essa questão, mas é uma pendência. E por isso também, né, que não está saindo aí a análise do CARE, etc., porque parou aí, que está dependendo da decisão do Supremo Tribunal Federal. Falei demais, desculpa aí, obrigado, é um prazer falar aqui com vocês e encontrar muitos amigos aí. Valeu, Colato. Colato não faz um discurso, dá uma aula, não é, Colato? Então, muito obrigado. Faz uma palestra para nós, muitas informações, tem guardadas aqui na memória, vai se atualizando. Então, é muito importante, já fica convidado, onde se puder, Colato, para participar junto conosco, presencialmente ou mesmo de forma remota. Eu acho que aqui, está próximo já do meio-dia, se tiver mais um ou duas, duas, tá? Um, dois, três, certo? Só para depois a gente concluir aqui na mesa, para não exceder muito ao meio-dia, porque eu sei que depois todos têm os seus compromissos, está certo? É importante que as manifestações, depois, elas sejam seguidas de alguma formalização, para a gente não perder a memória disso. Bom, bom dia a todos e a todas. Eu quero fazer diferente dos meus companheiros, em nome da mulher que está aí representando aí na mesa, a presidenta ficando, não sei o nome delas, quero cumprimentar todas as mulheres e paralisarem elas pelo outubro rosa, né? Que esse é o outubro rosa, vamos se cuidar e agradecer também os nossos companheiros que ajudam as mulheres a se cuidarem juntos, né? Então, parabéns a todas nós mulheres que é pelo outubro rosa, né? Então, assim, eu sou Neuza Bergamin, sou do município de Condilheira Alta, eu sou agricultora, temos produção de leite, e, então, assim, nós temos uma agroindústria familiar também na nossa propriedade de panificados, e queria pedir para os deputados que aqui hoje estão, uma atenção muito especial mesmo nos nossos agricultores familiares, porque é nós que produzimos o café, a janta, o almoço de maioria de vocês da cidade que compra os nossos produtos, né? E nós das agroindústrias, nós temos a UCAF, que é a unidade central das agroindústrias familiares, nós temos 120 agroindústrias familiares aqui na nossa região, sem dizer além do litoral, do oeste, dos outros locais aqui de Santa Catarina. Então, só a UCAF, que é a unidade central que eu trabalho, são 120 agroindústrias, que estão gerando emprego, estão produzindo alimento de boa qualidade para vocês que estão na cidade. Além das agroindústrias grandes que a gente tem aqui, como a Aurora, a BRF, a Ceara, que estão aqui presentes também, eu quero que vocês dêem uma atenção na questão ambiental para as nossas agroindústrias familiares. Porque uma agroindústria familiar, ela paga por uma licença ambiental de 16 mil reais. Isso não é justo o que vocês fazem, o que o pessoal faz com as nossas agroindústrias familiares, com os nossos agricultores. Pensa um agroindústria lá que tem a família que é proprietária de um mini figurino que produz embutidos de suíno, que abata o seu gado lá, que produz o queijo, que tem vários baticínios aqui também na nossa região. Eles pagam tudo, eles pagam a inspeção, eles pagam a R&T, eles têm que pagar tudo. A inspeção que era do Estado, o Estado parou de pagar, eles estão pagando, que era uma obrigação do Estado da inspeção para essas agroindústrias. O que o Estado fez? Parou de pagar. Então, com toda essa pandemia que teve, os problemas que tivemos com todos nós, então, cada vez as agroindústrias familiares estão sofrendo mais. E ainda, para abrir, para legalizar a agroindústria, é um parto. É muito dolorido. Não temos mais agroindústrias novas, porque os agricultores simplesmente dizem não, eu quero botar lá, fazer um queijo, botar umas vacas, não. Mas se ele botar 10 vacas para produzir o leite lá e fazer queijo, fazer 100 quilos de queijo por semana, por mês, ele vai pagar como um grande alaceno que produz 30 mil quilos por mês. Então, acho que isso não é justo. E, nessa tudo, e nessa reforma, todos os agricultores não podem durbar uma árvore, porque leva multa, que o vizinho denunciar. Agora, nós, a Polícia Ambiental, na nossa comunidade, nós temos proteção de rio na minha propriedade. Nós somos pequenos produtores, mas nós temos a proteção de rio. E teve, tinha um produtor que ele deramou soro no rio. Para a Polícia Ambiental vir lá, depois de 3, 4 denúncias, nós tivemos que ameaçar que nós íamos chamar a imprensa, porque a Polícia Ambiental não estava fazendo papel dela. Então, o terneirinho foi beber água lá na sul e não daram. Agora, um cara derama 10, 15 mil litros de soro no rio e mata todos os peixinhos que tem lá, a água que vai nas nossas propriedades, na centro, está poluindo, e a Polícia Ambiental não faz nada. Para você poder vir ela lá, você tem que ameaçar. Então, eu queria pedir uma atenção especial para as nossas agroindústrias familiares, porque nós queremos que tenha mais agroindústrias familiares na nossa região. E elas pagam os impostos, né? Nós pagamos os impostos, tudo, agora, no PNAE, no PA, foi absorvido um pouquinho dos impostos, mas as agroindústrias pagam 17, 20% de imposto. Então, eu teria que olhar nessa questão também ambiental das agroindústrias para ver como que se faz também para eles não pagarem tanto nessas leis, nessas licenças ambientais que tem, né? Então, se nós fizermos isso, nós vamos manter o nosso agricultor lá na roça, porque o jovem que puder formar a agroindústria lá na roça, poder produzir o seu produto lá, hortaliça orgânica, produzir um alimento de boa qualidade, uma mandioca, descascar e vender na cidade, sem muita burocracia, com certeza ele vai continuar lá na roça, na agricultura e produzindo o nosso alimento. Obrigada. Obrigado, dona Neuza. Eu acho que eu deixo o desafio aí, Enori, essa questão aí das agroindústrias familiares, nós precisamos criar uma, dentro do Código Ambiental, uma legislação específica e a FAESC poderia nos ajudar na construção dessa proposta, porque isso que a senhora falou realmente é muito sério e nós estamos desestimulando totalmente as agroindústrias familiares, isso a gente vê, vigilância sanitária, apreendendo produtos, jogando no lixo, é uma coisa que avilta, é aviltante, é humilhante, é uma falta de respeito com o nosso pequeno agricultor, a gente tem que prestar muita atenção nisso, deixo aqui para a nossa equipe, mas também acho que a FAESC poderia nos ajudar nisso. Sou Dircele, secretário de Agricultura de Tonápolis, só queria complementar o que a colega colocou em relação à questão das vendas. Então, assim, a gente tem que pensar também que não é só o produtor que está perdendo. Os próprios municípios acabam perdendo, porque se você vai ver, essas vendas indiretas, informais, elas estão acontecendo de produtos da agricultura familiar, então a gente tem que pensar nesse sentido de legalizar. Eu não sou contra a fiscalização, eu acho, senhor, que ela precisa existir, mas também precisa existir um termo ali que a gente consegue organizar a questão da legislação com os pequenos produtores e principalmente com a questão das agroindústrias. Então é preciso ter um olhar, sim, voltado para isso. Não, ah, vamos eliminar a questão da fiscalização. Não tem que haver, sim, mas talvez achar um acordo, um meio termo para que possa possibilitar os dois e pensar assim, ó, essas vendas, elas estão acontecendo, infelizmente, informalmente. Obrigada. Obrigado, querido. A Edi Foley. Então, bom dia a todos, eu sou a Edi Foley, sou assistente social e formação, também atuo na área jurídica, atualmente sou vereadora em Chapecó e, no momento, respondo pela pasta da regularização fundiária e a habitação do município de Chapecó. Gostaria de fazer uma contribuição e, inclusive, compartilhar com todos a experiência de Chapecó na área urbana. Nós temos um problema seríssimo e é importante que seja considerado isso. Nas maiores cidades, talvez não seja a realidade de muitos municípios aqui, mas com as invasões em áreas de preservação permanente, em áreas verdes e do município, áreas institucionais. Então, quem tem cidades maiores vai compartilhar desse dilema que nós temos. Atualmente, nós temos aqui em Chapecó muitos taques, nós temos termos de ajuste de conduta tramitando no município, diversos loteamentos irregulares no momento, 26 do município em processo de regularização fundiária e é necessário também se pensar na questão da flexibilização, por quê? Compartilho dessa angústia, porque muitos lotes urbanos que nós acabamos recebendo em outros momentos, em muitos anos, a título de medida compensatória, acabam sendo inviabilizados para a habitação de interesse social, por quê? Por causa da questão da metragem. No nosso setor, nós fazemos a autorização para áreas irregulares de energia elétrica e de ligação de água. Se aquele perímetro não estiver em processo de regularização fundiária, essas famílias não têm direito à energia elétrica e nem à água. Então, na área urbana especificamente, nós temos um problema sério e que daqui a pouco a flexibilização, ela vai atender a essas demandas, inclusive minimizar os impactos de habitação de interesse social. Atualmente em Chapecó, nós temos mais de 9 mil cadastros habitacionais, em torno de 7.430 famílias aguardando uma habitação de interesse social. E pensando a longo prazo, fica uma proposta a título de modalidade, enfim, de multas pecuniárias, que se pense talvez em um fundo, um fundo para compensar os municípios que são penalizados pelo Ministério Público, para realocação das famílias que estão em áreas institucionais, em áreas da APP e que acabam invadendo essas áreas. Porque a partir do momento que eles ficam lá, seis meses, um ano, imagina eu fiscalizando, eu e uma equipe mínima de funcionários públicos, e parabéns a todos, hoje é nosso dia, eu tenho 22 anos de serviço público nas prefeituras aqui da região, então parabéns a todos nós e aos agricultores também, que temos uma equipe mínima nas prefeituras, fiscalizando um município como Chapecó, com áreas de APP por todos os cantos, com gente construindo casebre, casebre na Leopoldo Sander. Então hoje nós temos um processo de duplicação na Leopoldo Sander, onde eu tenho uma faixa de domínio completamente dominada ali, por invasões, terei que realocar essas famílias, mesmo em faixa de domínio não teríamos que indenizar, mas vamos ter que realocar, 22 famílias nesse primeiro processo, e o custo disso para o município, ninguém ressarce. Nós temos mais 20 famílias que estão sem luz, estão no leito do Lajeado de São José, mas 20 famílias sem luz lá, e quem é de Chapecó deve estar acompanhando esse dilema, 20 famílias que nós não teríamos obrigatoriedade em realocação, mas o prefeito João Rodrigues acabou assumindo isso, e nós vamos realocar essas famílias, que estão logo, estamos já em processo de loteamento já de uma área, mas que se pense também na questão das multas, em um fundo, para que os municípios possam submeter projetos para habitação de interesse social, para famílias advindas de áreas de invasão da EPP. Fica a minha contribuição, me coloco à disposição dos municípios, inclusive, que estão começando a fazer regularização fundiária, a conhecer o nosso trabalho aqui de Chapecó, e parabéns a todos nós, parabéns à iniciativa da Assembleia Legislativa pela consciência de que é necessário debater esse assunto, porque a gente que está ali na prática, no dia a dia, tendo essa dificuldade, a gente tem que avançar nesse sentido. Está bom? Obrigada. Valeu. Obrigado, Ed. É uma preocupação, sim, de a grande maioria dos municípios. Então, vamos ouvir a última fala. Desculpa, mas o horário está avançando. Bom dia. Bom dia a todos. Não se assustem que esse livro aqui a gente já entregou, para o deputado, para a comissão da questão ambiental. Sou Wanderlei Rutkowski, sou presidente do Sindicato do Município de Riqueza, e também sou presidente da Microrregião Três Fronteiras, onde a gente tem uma abrangência de 19 municípios no extremo oeste. A gente traz o abraço do nosso presidente Walter Dresch, não pode estar presente. A gente está com uma comissão de presidente do Sindicato, secretário da Agricultura do Município de Riqueza, e também aqui de Maravilha, também veio conosco o secretário da Agricultura, preocupados, e também nós preocupados com nossos agricultores, e nós agricultores de toda essa questão ambiental, onde a gente sempre leva, desde o começo da questão ambiental, a FETAESC, junto com os sindicatos, a gente discutiu a questão ambiental para os nossos produtores rurais. E dentro disso, junto com algumas organizações, FETAESC, a FECOAGRO, estou vendo o pessoal ali, acho que agora se retirou, estava o representante da FECOAGRO também, e essas indagações, as falas que tiveram nesta manhã, quero agradecer aí a tua fala, hoje muito importante, valorizar o nosso produtor rural, o nosso agricultor familiar, o que ele produz, que vai à mesa do nosso povo brasileiro, lá no café, no almoço, na janta, e também temos o pessoal aqui da Associação dos Sindicatores de Itapiranga, ali na região, que a gente estava reunido essa semana também, discutindo alguns assuntos. Dentro disso, essas organizações, a gente pautou e já entregou a vocês, essa pauta, e algumas, é importante esse debate, essas audiências públicas, para a gente estar buscando informações, e trazendo para a gente enriquecer o Código Ambiental Rural aqui de Santa Catarina. Então, só para nós registrar que a Federação, a FETAES, que a micro região, os sindicatos, estão em favor e ajudando nós, agricultores, para que nós possamos estar fazendo um Código Ambiental que viabiliza, não inviabiliza as propriedades rurais. Obrigado e até a próxima oportunidade. Obrigado, Wanderlei. Obrigado à FETAESC, que realmente tem oferecido muitas sugestões importantes. Enori Barbieri, representando a FAESC, nosso vice-presidente. Inicialmente, bom dia a todos. Dizer que, por determinação do presidente da FAESC, José Pedro, nos incumbiu eu e o assessor jurídico, o Clemerton, para a gente cuidar de, em todas as audiências, participar junto. Mas eu queria cumprimentar o deputado Pobolkini, que foi o autor do requerimento da viabilização da comissão mimista. E fazer justiça, agradecer o presidente da Assembleia, o deputado Mauro, que acatou a sugestão. E o deputado Pobolkini teve o apoio de todos os membros da comissão de turismo e meio ambiente e, principalmente, dos deputados da comissão de agricultura. Foi aí que surgiu a ideia dessa revisão. Da mesma forma, saudar aqui o deputado do Oeste, o Fabiano da Luz, a ex-prefeita de São Cristóvão, que está na FECAM defendendo os municípios. Dizer que fazem 12 anos que nós sonhávamos que o Código Ambiental iria resolver os nossos problemas. Infelizmente, nesses 12 anos, como os deputados falam, que tem jabuti em certos projetos, esse Código foi inchado de portarias, de resoluções, e assim por diante ele foi se modificando daquilo que é uma lei aprovada pelos legítimos representantes do povo, que são os nossos deputados. Em cima desse jabuti que a gente chama, dessas resoluções e dessas leis, o Ministério Público de Santa Catarina transformou isso em verdade, em lei. Foi a deformação do nosso Código Ambiental. Então, deputados, é preciso que a gente define em Santa Catarina, por lei, que são as verdadeiras ordens que são dadas ao povo, aquilo que o agricultor tem que fazer, aquilo que o agricultor tem que obedecer, aquilo que o órgão ambiental tem que fazer. E quem é o órgão ambiental que vai fazer isso, vai fazer aquilo. É lógico que nós precisamos do IBA, que também tem gente no campo que faz coisa errada. Tem que ter o órgão fiscalizador, mas fiscalizar dentro da coerência, dentro daquilo que está estabelecido. Por que o Ministério Público avançou a linha? Porque foi feita uma resolução que distorceu um artigo de uma lei e, em cima disso, está penalizado. Então, tem que ser definitivo, uma lei muito clara, que a lei está acima de qualquer coisa. Se tiver que o órgão ambiental, através do seu conselho, modificar algum artigo, que encaminha, pelo menos, por decreto do governador, não por resolução simples, não por portaria, que é muito pior, que uma pessoa sozinha muda todo um artigo de um código. Então, nós precisamos definir qual é a função da polícia ambiental, gente. Quem que deu todo esse poder para eles irem lá, para eles multarem, para eles cobrarem, para eles penalizarem, para eles julgarem? Onde é que está a jaria que foi colocada no código, que não foi implantada até hoje? Então, que se faça uma lei nova, que se modifique, mas para o bom senso de todos e que se define a função do IMA. O IMA é necessário. Que se define a função das pessoas não segurar a equipe inteira do IMA dentro do escritório para analisar a licença. Gente, agricultor, quando faz qualquer coisa, tem projeto para financiar alguma coisa no banco, tem projeto, tem RT responsável que se assuma. O CREA, colar, desculpe falar dos teus irmãos agrônomos, agrônomos, mas o CREA tem que assumir. O RT foi feito para ter responsabilidade. Se ele está fazendo um projeto, é a licença que está dada, ele tem que estar fazendo a coisa conforme a lei. E a função do IMA é depois passar lá e fiscalizar. Não ficar um aviário pronto e começa a vencer as parcelas e o cara não consegue colocar os pintos lá dentro porque não está liberada a licença. Desculpe, a coisa... Em 12 anos, a evolução foi muito grande. As coisas se modificaram. E é preciso que a gente modifique o código também. Infelizmente, ele não está mais atendendo a necessidade do povo de Santa Catarina. Ninguém está aqui contra ninguém. Duvido que tenha alguém aqui que é contra o meio ambiente. Muito menos o produtor rural, que ele vive em função do meio ambiente, ele precisa do meio ambiente. Agora, quando diz que o Pinheiro que está sozinho lá no meio da lavoura e danifica a máquina, não sei o quê, e problema para o agricultor... Gente, está aqui um código, um inventário florestal, que a norma diz que o Estado tem que ter 20% da sua cobertura. Olha o volume de cobertura verde desse Estado. Então, gente, é preciso que nós tenhamos coerência. As pessoas têm que viver, têm que sobreviver, têm que ganhar dinheiro para viver, têm que trabalhar. Então, nós estamos entregando aqui, em nome das entidades que participaram junto com a gente, a FETAESC, a OSESC, a FECOAGRO, o Sindicato da CARD, o Instituto da Madeira, o Sindicato da Madeira, que elaboraram propostas. E vamos entregar aos senhores. E nessas audiências públicas, nós vamos recolher mais propostas das regiões e vamos entregar essa proposta na última audiência em Florianópolis. Queremos dizer e agradecer aos deputados pela sensibilidade. Creio que, como nós também somos o confessionário dos agricultores, lá nas entidades, muito maior deve ser as reclamações dos deputados. Os deputados vão às bases. e lá nas bases eles devem votar com a orelha bem quieta. Gente, ninguém é contra a polícia ambiental, ninguém é contra a órgula ambiental. É preciso ter coerência, ter uma lei que seja respeitada e que essa lei vale. Não tem uma lei, não, mas a Mata Atlântica é superior, a outra é superior. Gente, nós vivemos no estado de Santa Catarina. O município, as pessoas vivem lá no município. Cada um tem que se governar na coerência. E a gente permitir, nós estamos saindo de uma pandemia, entrando numa crise econômica e milhares e milhares de recursos parados de investimento por uma simples licença que não consegue sair, porque temos um órgão desestruturado que é o IMA e as pessoas parecem que não querem convergir para o bem comum de todo mundo e é preciso que a gente se acerte. Que sem esse acerto nós não vamos a lugar nenhum. Mas é preciso fazer com que tudo tenha coerência. então parabenizo tanto os deputados da Comissão de Agricultura como os deputados de Turismo e Meio Ambiente por darem atenção a um pedido de todas as entidades dos agricultores que é preciso fazer alguma coisa. Com certeza se a gente não evoluir nós vamos ser engolidos por gente indo embora desse estado para ir investir em outros estados e afinal de contas ninguém quer ir embora de Santa Catarina. Está bom? Obrigado. Obrigado. A nossa representante da FECAM quer cumprimentar o Cobalchini em seu nome toda a mesa mas especialmente todos vocês que com paciência estão aqui trazendo a reflexão necessária para esse momento. dizer que essa tarefa que o Cobalchini como presidente e a Comissão dos Deputados assumiram é uma tarefa de excelência pela necessidade de revisar como já foi dito aqui por vocês todos mas de ouvir o que está sendo trazido pelos municípios. O impacto local acontece nas cidades na agricultura como diz nosso agricultor acontece no lugar onde a vida floresce se é necessário produzir alimentação e a necessidade. Então a Federação Catarinense de Municípios em nome do presidente Cle Nilton ao estar também participando dessas audiências Cobalchini é porque nós prefeitos prefeitas já fui mas que estão nos municípios com toda a sua equipe é que são a porta de entrada de todas as situações e muitas vezes de braço cruzado e mão amarrada algemada porque não consegue fazer o processo. Então esses encaminhamentos que a FECAM fez através do CEGEMA que é o grupo que está pensando que trouxe para a equipe parabéns Carlos pela clareza dos tópicos e esses tópicos podem ser analisados por todos ainda e trazer como disse Cobalchini é uma tarefa gigante eu quero parabenizar a comissão mais uma vez porque ao buscar as informações traz a sociedade traz as preocupações para dentro mas também tem uma tarefa grande de ter que deliberar e a lei vai cortar uma coisa mas vai implementar outra e nessas implementações e nessas simplificações e eu anotei com isso eu vou terminar minha palavra que eu não vou falar muito mas dizer assim eu anotei é preciso simplificar equilibrar agilizar desburocratizar clarear buscar soluções a lei clara como disse Barbieri conduz o processo nós já brigamos né Barbieri em audiência pública porque audiência pública é lugar de a gente refletir trazer as razões a agricultura familiar hoje está penalizada não consegue vender um ovo isso tem que mudar gente nós temos grandes indústrias precisa ser regulamentada sim também mas as famílias lá que às vezes tem pequenas produções para ganhar um um valor a mais para comprar o sal porque não produz sal aqui não pode e não consegue então isso nesse código atentos todos porque agora é audiência pública depois vai para a assembleia se lá na assembleia não for do jeito que aqui ou a necessidade permitir eles vão nos permitir que a gente consiga as pessoas e os legisladores na assembleia na câmara de vereadores e as câmaras o desafio das câmaras é tocar isso as associações isso está aqui a associação aqui representa também as regiões e os outros órgãos e entidades são necessários e fundamentais nesse processo o que resultado desse dessa formada de pão que está sendo amassada a duras penas porque não é fácil também fazer todo esse trabalho mas é necessário e importante essa formada de pão tem que servir para alimentar todos na forma de organização da comunidade e sociedade e a sociedade se organiza nos municípios nas cidades nas comunidades é de lá que sai tudo o que nós temos para a vida então a assembleia nos representa e nós vamos cobrar da assembleia enquanto entidade municipalista para que isso seja de fato aquilo que nós precisamos obrigado obrigado a Cice Linde representando a FECAM vamos agora o nosso querido deputado integrante da comissão representando a comissão de meio ambiente Fabiano da Luz muito obrigado bom dia a todos eu quero cumprimentar aqui os integrantes da mesa e todos vocês primeiro nós temos que reconhecer enaltecer agradecer parabenizar o deputado Cobalquini que foi iluminado com estalo diante de tantas reclamações que vinham da questão ambiental de dizer vamos rever o nosso código ambiental e aí começou mexendo nisso e hoje nós estamos aqui e rapidamente colocar três pontos aqui um é o urbano um é o rural e o outro é o geral e algumas coisas que foram colocadas e outras que não foram colocadas do perímetro urbano eu vejo que o IMA às vezes apanha de graça que não é responsabilidade dele algumas situações de loteamento do percentual da área verde da área pública que isso é lei federal isso os planos diretores dos municípios regem e muitas vezes a demora é porque o projeto fica na engenharia na arquitetura vai para o ministério público volta e fica aquele circuito ali até conseguir liberar tudo e é bem verdade também que tem que conter alguns abusos eu agora poucos dias recebendo um empresário pedindo ajuda para fazer alguma coisa eu lembro no município dele quando a gente passava vivia aquela terra coisa mais linda perto da cidade dois açudes nascente tudo mais e da noite para o dia sumiram a nascente sumiram os açudes o cabra loteou tudo aí agora na chuvarada estoura faz os buracos arrebenta com a tubulação e aí ele quer que agora o poder público e a gente dê conta de resolver o problema dele mas na época do loteamento a ganância falou mais alto se tivesse preservado ali e juntado as áreas públicas e verdes feito ali uma calçada ao redor dos açudes uma praça um lugar bonito teria agregado muito mais valor no loteamento então às vezes a lei também serve para conter esses abusos mas também nós temos um problema no perímetro urbano das áreas já consolidadas que hoje os proprietários tem dificuldade de fazer o abito e o alvará de uma casa porque está muito perto da sanga que está ali a casa há 40 anos e aí não está dando a metragem certa então essas correções precisam ser feitas e no perímetro urbano além dessa perseguição que já foi falada aqui aos agricultores o Adriano tocou no assunto do patrimônio hoje o estado de Santa Catarina tem uma lei de compensação ambiental que permite ao estado pagar para o agricultor preservar a nascente preservar aquele córrego para dizer olha isso aqui é teu mas nós vamos pagar para você deixar assim preservado o que precisa é nós apertar um pouquinho com o balcone e o estado e a gente já cobrou isso do governo para o estado começar a pagar houveram programas no passado o Enori lembra muito mais do que eu apesar que o nosso cabelo está meio parecido mas ele é bem mais velho que o estado pagava para o agricultor plantar o eucalipto que hoje está sustentando parte das nossas indústrias moveleiras então o estado tem essa condição tem condição de ser parceiro com o agricultor que preservar sua nascente de receber lá um valor anual nós conhecemos em Minas Gerais o programa e deu certo e além do mais a gente percebe realmente que o interior é castigado e é o que menos está sendo hoje avaliado para dizer olha vamos fazer alguma coisa por esse povo e é isso que o Alquino levantou e é por isso que a revisão está aqui para fazer isso e o equilíbrio que eu falo é porque nessa revisão nós também não podemos passar boiado como dizia lá o louquinho do amigo do colar mas também nós temos que cuidar com o que nós vamos fazer porque o governo está indo na semana que vem a Escócia para assinar o termo de compromisso da responsabilidade ambiental no encontro das mudanças climáticas da ONU e todos os governadores estão correndo para lá para assinar esse compromisso com a agenda 2030 2050 para garantir aquilo que o ministro Joaquim Lemos do meio ambiente fala da economia verde o Brasil precisa se tornar uma economia verde nós vamos ter que ter algumas responsabilidades senão no futuro nós não conseguimos vender para fora é bem verdade que eles exigem demais de nós eles não cumprem mas eles exigem de nós eles não cumprem com tudo isso mas de nós eles exigem eu lembro que quando o prefeito Pinhalzinho para uma empresa vender para os americanos eles exigiam o pátio asfaltado mas tinha que instalar os filtros tinha que plantar tanto de árvore tinha que ter tanto de grama a empresa tinha que compensar tanta área verde lá fora ou seja a exigência mil e ou cumpre ou não vende e é isso que também o Estado de Santa Catarina vai para esse congresso para assinar esse termo de compromisso para dar essa garantia de que nós não vamos deixar de desenvolver nós não vamos deixar de ter investimentos não vamos ser proibidos de vender lá fora vamos manter nossa economia aquecida dentro da responsabilidade então parabéns a vocês nós fizemos questão de começar aqui pela nossa região porque era de onde a gente mais ouvia o clamor da sociedade do agricultor das pessoas dizendo ó tá castigando demais e aí né com o Balquini lá na reunião da comissão ficou decidido não vamos começar pelo oeste aqui a tarde vamos a Concórdia amanhã em Rio das Antas depois em Lages e aí nós vamos chegando até o litoral para fechar e tentar criar um código realmente responsável para Santa Catarina então parabéns a todos obrigado valeu Fabiano então para para concluir primeiro agradecer a presença de todos vocês que ficaram aqui desde as nove horas estão aqui porque demonstra assim que se eu já estava convencido eu estou ainda mais convencido do Colato Cice e Fabiano eu e Nuri também estiveram aqui o nosso representante da Fiesca o Valdemar Schmidt o representante da prefeitura nós estamos tomando assim muito cuidado para para não personificar envolvendo todo mundo no estado a secretaria da agricultura o IMA a secretaria executiva do meio ambiente que é o SEMA a SDE que é o desenvolvimento econômico a secretaria de infraestrutura que tem as obras públicas que também são vítimas do processo às vezes da burocracia para fazer uma terceira faixa numa rodovia que tenha supressão da vegetação às vezes demora mais do que a própria execução da obra para ter a licença envolvemos a a CASAM a CELESC que também tem obras públicas enfim o setor produtivo as federações todas estão convidadas e vocês viram na apresentação inicial as sugestões que nós recebemos então dispomos de um farto material para produzir não um novo código mas os ajustes pontuais necessários no código existente e eu recebi esse código aqui de presente o código florestal brasileiro mas apesar de nós termos um código ambiental de Santa Catarina fisicamente você não consegue vê-lo a gente fala nele no código ambiental de Santa Catarina nós falamos nele mas ele não está assim encadernado encapado e é isso que vai ter a partir da votação nós vamos fazer isso e ele certamente será respeitado mais respeitado por isso você vê ele fisicamente ele existe então ele será respeitado na medida em que a gente tiver essa legitimidade que vocês também estão dando depois das sugestões que foram apresentadas já formalizadas mais de duzentas e cinquenta páginas sobre as quais a nossa equipe é necessário ter uma equipe técnica é necessário não tem como não especialistas que já tiveram inclusive experiências posteriores mas tem uma orientação para não dizer que tem mais orientações né uma eu vi aí eu escrevi algumas coisas parece que eu não sei se eu copiei de você se você copiou de mim quem colou um do outro mas a simplificação do código ambiental a fácil interpretação transformar tudo que for instrução normativa portaria não sei mais o que aqueles aqueles atos todos que acabam inventando transformar tudo isso trazer pra dentro e fazer lei e dificultar dificultar na própria lei né novos novos atos que depois como foi dito aqui substituem-se as leis por atos de quem não tem legitimidade pra fazer eles ficam lá em cima brigando por vaidades ah eu é que tenho essa atribuição eu que quero né aquela prerrogativa e quem paga a conta é quem tá aqui eles não se entendem querem poder mais poder e aí quem produz é que paga a conta então a gente tá ouvindo muito isso foi um amadurecimento da necessidade que se tinha de fazer esse debate essa discussão então eu quero né pra pra concluir dizer que sim a nossa missão é desburocratizar é simplificar eu não vou dizer que é facilitar mas simplificar não atrapalhar a vida né de quem trabalha de quem produz de quem gera riqueza de quem quem mantém esse estado e esse Brasil de pé essa gente precisa ser valorizada e não penalizada sacrificada hostilizada como acontece quase que todos os dias por alguém que tá lá no seu confortável ar-condicionado então esse é o nosso papel nós vamos fazer essas oito essas oito audiências públicas começando por aqui e nós vamos disponibilizar já nos comprometemos essa semana o material já existente para aquelas entidades que propuseram essas sugestões vão ter de retorno o material que nós compilamos aqui é claro que vai ter filtro vai ter filtro nós tem muitas sugestões que são muito parecidas nós vamos poder quem sabe conjugar muitas delas é num parágrafo num artigo né fazendo buscando compreender às vezes é de difícil compreensão porque a sugestão não vem dos artigos tal você tem que encaixar depois no artigo tal no parágrafo tal na linha tal talvez no capítulo tal no novo capítulo afinal hoje as demandas elas são diferentes do que as demandas de 12 de 13 anos atrás então a gente tem que não significa dizer que o código ambiental terá que ter os seus 26 capítulos exatamente como eles são será o código ambiental do meio ambiente sim mas com os ajustes necessários para que a gente possa além de atualizar ser uma legislação que projete o nosso o nosso futuro que não tenhamos a necessidade de na semana que vem depois da promulgação da sanção e disso virá esse né esse livro e que vai estar nas secretarias municipais de agricultura nas secretarias municipais de meio ambiente que vai vai servir para todos os consultores ambientais para os advogados especializados no meio ambiente vai ser uma fonte de consulta para os promotores para os juízes para os procuradores hoje você você tem que pesquisar praticamente uma por uma das leis você não encontra isso aqui né então eu acho que missão cumprida hoje aqui em Chapecó no grande oeste de Santa Catarina mais uma vez o nosso agradecimento por favor aqueles que quiserem transformar a sua manifestação num papel e nos encaminhar será muito bem-vindo muito embora nós trabalhamos sempre com prazos e o prazo sempre ele é exíguo porque o nosso compromisso é de nós transformarmos tudo isso depois das audiências públicas no projeto de lei é que vai tramitar nas três comissões comissão de justiça comissão de agricultura e comissão de meio ambiente e depois vai a plenária é que a nossa o nosso desafio é que até o dia 21 de dezembro né isso seja votado Fabiano 21 de dezembro dia 22 de dezembro é o último a última sessão colato é que é a votação do orçamento para o ano que vem sempre é no último dia a última sessão a penúltima sessão vai ser a votação do novo da revisão do projeto da revisão do código ambiental de Santa Catarina certo muito obrigado realmente a todos vocês por permanecerem até agora que isso só demonstra a importância que o tema tem para a região oeste de Santa Catarina mas também para Santa Catarina e para o Brasil e para o mundo grande abraço o que o Brasil é um grande abraço que o Brasil é um grande abraço é um grande abraço é um grande abraço Obrigado.